Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, Caio Delacqua na mesa. Fala Petri, beleza? Começou na semana, estúdio novo, mudou aqui a configuração das coisas? É, pra quem tá assistindo eu acho que não vai mudar muita coisa, mas a gente mudou. Porque antes era lá, a gente sentava lá. É, a gente botava isso aqui em cima da mesa e fazia dali o negócio, e aí filmava de lá. É, mas agora tá... É, foi a mesma coisa. Acho que o máximo que alguém vai perceber é a altura dessa placa. Dessa placa. Tá muito bonita, inclusive. Mas de resto tá tudo igual. Mas é isso aí, galera. Se você quiser mandar questões para os convidados do A Deriva, acesse o grupo exclusivo do A Deriva no Telegram, acessando o site www.sacoccheio.tv. E aí lá você vai ver como fazer para entrar nesse grupo do Telegram, lá do A Deriva no Telegram. E aí o pessoal manda as questões por lá, a gente prioriza quem tá nesse grupo. E depois a gente fala com a galera que tá no YouTube, lendo os super chatos que vocês mandam lá. Então você que está no YouTube pode mandar também a sua questão aí pelo super chato do YouTube. sacoccheio.tv para acessar esse grupo do Telegram. E Xtreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não quer ir na academia, não curte levantar peso, mas quer movimentar esse corpo, acesse aí www.arturpetri.com.br Xtreme 21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer apenas usando o seu corpítio aí, tá? E você pode fazer em qualquer lugar desse planeta Terra. Inclusive agora que temos lockdown novamente em São Paulo, eu voltei a fazer os treinos do Xtreme 21 socado em casa que nem um presidiário norueguês, que é isso que nós fazemos na pandemia. É isso aí. Então vamos trabalhar? Bora trabalhar. Eu posso treinar também? Podemos fazer um treino depois. A gente faz uma live stream para a galera e a gente mostra os treinos do Xtreme 21. Ok, obrigado. O convidado da Deriva de hoje é o grande JB. E aí, JB? Tranquilo? O pessoal ficou muito feliz que eu te convidei. Tu é o underground, o movimento alternativo, o movimento punk da gastronomia. Eu pago para as pessoas elodiarem. É, mas paga bastante, porque muita gente mandou mensagem. Ah, é? É? Eu sabia que tinha uma base de seguidores assim, fiel? Tem, tem, tem. Tem uma base legal de seguidores e também tem os haters. Acho que em número quase igual. Mas tem hater por quê? Porque tu é muito verdadeiro, tu acha? Ah, acho que sim. Acho que sim. Eu não tenho rabo preso. Eu falo o que penso. Eu falo o que penso com algum embasamento. Porque eu sou da área, eu trabalho com bares e restaurantes há algumas décadas. Daí é natural que se conquiste inimigos. Porque o mundo gastronômico lembra muito o que foi o mercado publicitário nos anos 80. É um mundo cheio de tapinhas nas costas, de autopremiações. Mas eu estou não contra isso. Acho que tem que existir, ok, tudo bem. Mas estou à margem. E dou, quando eu falo de um bar, eu não estou falando com o bartender, nem com o cozinheiro. Estou falando com quem vai beber. Então é natural que se eu fale mal de alguma coisa, o chefe ou o bartender se revolte. E eles têm amigos também. Daí surgem os seitas. Mas tudo bem, vale a pena para quem segue pelas dicas. É meio que... Eu não entendo nada do mundo gastronômico. Nada, nada. Eu também não. É meio que uma bolha de pessoas puxando um saco um do outro. Sim, sim, sim. É uma bolha insuportável. Tapinhas nas costas. Parece um comercial de margarina. Uma família feliz. Qualquer coisa que destoie disso, chama atenção. Da onde vem esse teu amor por esse mundo? E essa revolta... Não é revolta, mas sabe quando um cara gosta de um tipo de música e vê que tem um derivado desse tipo de música fazendo sucesso? O cara fica com um pouco de raiva. Porque o que ele gosta era verdadeiro. Ele tem uma noção do que é verdadeiro e do que é falso nesse mundo. Por que que tu curte tanto esse mundo e consegue observar a verdade e a mentira nesse mundo especificamente? Eu sempre fui bom observador. Também tenho uma carreira literária fracassada. Eu tenho quatro livros lançados. Trabalhar em cozinha, você tem que ser bom observador. Porque você ganha o cliente nos detalhes. Tudo tem que ser igual. Mas tem muito detalhe. Tem muita coisa pequena. E tem que ter certa obsessão também. Não é uma coisa de gente equilibrada, normal. Sim, sim. Daí, por exemplo... De onde vem o Saiters Vem? De onde o Saiters Vem? Ah, não. Você fala o que você quiser. Na minha opinião, não é assim. Não, meu caro. Não é bem assim. Não é opinativo. Eu tô falando que essa massa... Não, essa massa de pizza tá queimada. Não, não tá. Você gosta disso? Não, não é gosto, na opinião. Ela tá bem assada. Porque a massa dela fermentou bem. E ela foi assada a X minutos, a X graus. E é isso que causou... Agora você pode não gostar. Se você não gosta, ninguém tem nada a ver com isso. Mas as pessoas não entendem muito. As pessoas ficam bravas. Qual é o ponto de divisão entre o gosto pessoal e a técnica ou observar o que é de qualidade e o que não é? Como é que se tira o teu gosto pessoal dessa análise? Ah, não se deve tirar. O gosto pessoal... Até o que acontece, quanto mais você comer, quanto mais você beber, quanto mais você estudar... O gosto muda, né? Você passa a gostar do que é bom. Hoje eu... Quando eu já fui jovem... Eu já bebi e já comi muita bocadinha. Tomava vinho suave, com 13 anos, 14 anos, na pote do supermercado. Comia pizza de 16 queijos. A pizza tem que ter queijo. Você tem 18 anos, né? Cerveja. Cerveja boa é bastante, né? Vamos comprar mais uma caixa para o nosso churrasco. É natural que a refinação venha com o tempo. Até porque o tempo te traz limitação física. Você não aguenta mais. Você não é mais adolescente. Você não quer mais tomar uma caixa de cerveja. Tomar uma boa. Então, qual é a coisa legal de você seguir numa mídia social, de você acompanhar o trabalho de quem indica comida e bebida? Porque provavelmente essa pessoa já comeu e já bebeu muito mal por você. E hoje o mundo está mais rápido. Você não precisa apanhar tanto para aprender. Hoje você tem uma garotada de 20, 20 e poucos anos que sabe o que é um vinho natural. Faz a própria massa de pizza em casa. E tem as tracheiras que sempre vai ter. Por que você curte tanto o mundo gastronômico? Quando é que você encontrou isso e isso virou uma paixão? Eu sou filho de feirantes. Ajudava meu pai na feira, desde pequena. E na minha... Feirante eu não faço compras para o mercado. Mas era antes de ir para o mercado. Antes para fruta na caixinha de plástico. Na prateleira. E feirante ele faz escambo. Então a minha casa não faz nem compra. O peixeiro entrega peixe para o verdureiro. Entrega verdura para o baraneiro. E assim todos se abastecem. Então a minha casa parecia um baile no Havaí. Eu sou de uma geração onde... O mercado de hoje come até pete cru. Que eu nem sabia que existia com oito anos. Mas eu sou de uma geração que... As crianças não gostavam de verdura, por exemplo. E verdura em casa era lei. Meu pai era bucheiro. Ele vendia cortes de... Miúdos de boi e cortes de frango. Então eu comia figa do bucho. E minha mãe foi uma extrema cozinheira. Então boa educação alimentar vem de casa. Vem da infância. Vou te dar um exemplo. Brincadeira de fim de semana. Em casa era fazer burger. Porque burger é como brincar com massinha. É uma coisa divertida. Você pega carne. Amassa. Amassa. Hoje chamam de smash burger. Você tem que gometizar. Tem que estragar tudo. Daí era brincadeira final de semana. Não filho, vem cá. Tenho um quilo de carne moída. Não era brand também. De burger, né? A gente vendia muita fraldinha. E até hoje eu uso fraldinha pra burger. Porque ele tem a gordura e a carne tudo junto. Você precisa misturar mais duas vezes e pronto. Daí a gente embaçava com a mão. Tudo. Comprava um pão bem bosta. Na padaria de esquina, né? Um queijo ok. Mas era gostoso. Minha mãe era uma grande fritadora de batatas. Ela já fazia batata com duas frituras. E não cobrava R$ 495, R$ 80,00 por isso. Como assim? Existe essa técnica? Eu não conheço. Existe. A batata frita, pra ficar crocante por fora e macia por dentro, você frita a primeira vez a 160 graus. Descanse um pouquinho na água com álcool. Depois você dá uma segunda fritura. Quando você descansa na água com álcool, você dá um... Para a coxão dela. Daí você dá um choque térmico a 180, 200 graus. O máximo que a topanana alcançar. Ela vai ficar crocante por fora e macia por dentro. Se você colocar um pouco de sal na água também durante a fritura, ajuda. E a... Qual era a que tu falou agora que era ruim? Que não era... Tu usou como exemplo agora. Disse não era aquela batata que faz a R$ 460,00? Como é que é? Não, não. Falei que não se cobrava R$ 460,00 e R$ 80,00. Isso. A batata era só batata. Búrguer não tinha blend. A gente amassava, não fazia smash. Mas enfim. Mas era uma brincadeira que a gente fazia em casa. Chamava os amiguinhos, que comida rodo, né? Família de pobre faz comida para muitos, né? A molecada adorava, mas falava que bom era o McDonald's. Não, mas bom é o McDonald's, né? Tudo. Eu não conhecia, né? Ah, desculpa. Isso que a gente faz aqui em casa, né? Engraçado que é bom é o McDonald's, mas você comeu três, né? Mas ok, tudo bem. Mas eu comecei a encher o saco do meu pai. E o saco da minha mãe, a paciência da minha mãe, para... Pô, eu quero ir no McDonald's. Pô, tá tudo... A molecada tá tudo falando, tô por fora. Não, isso que a gente faz não é bom. Isso é uma coisa caseira. De tanto, Perturba, a minha mãe me levou no McDonald's. Sou do bairro da Lapa, em São Paulo. Me levou no McDonald's na rua 12 de outubro, anos 80. Eu fui tudo, botei minha melhor roupa, né? Foi um evento ir no McDonald's. Poxa, demorou mais de um ano para me levar no McDonald's. Daí eu quero um Big Mac, claro. O clássico. Big Mac, uma batata e uma coca. Daí eu já abri o Big Mac no caixa ali. Orei para o seduíche. Orei para a imagem ali do... Piscando, para o atendente. Eu falei... Não tem algum engano. Não é o mesmo. Aqui não é a mesma coisa, né? Eu senti meio que o Michael Douglas em um dia de fúria. Se eu tivesse uma arma e soubesse usar, talvez eu tivesse feito uma bobagem. Eu provei a batata. Eu nem sabia que existia batata congelada. Não sabia o que era. Mas sabia que era uma batata gostosa da minha mãe, que a gente comprava na feira, porque estava bonitinho, né? Eu falei... Mãe, é assim? Eu falei... Ah, acho que é, filho. Sei lá. A gente saco, se eu não queria estar aqui. Eu peguei a Coca-Cola também, um copo, uma... Sem gás, sem carbonatação, problema com carbonatação, muito gelo. E em casa, como sou filho único, em casa eu imperava as Coca-KS, né? Que é muito gostosa. Que fica muito bom, né? Nem o refrigerante eu prestava. O refrigerante parece um detergente lá no McDonald's. É, acho que se você lavar a louça com a Coca-Cola, pelo menos desentupir a pia, vai ter o mesmo efeito. Daí, esse é um exemplo de como eu comia bem desde pequeno. A primeira experiência do McDonald's foi catastrófica. De anos e anos eu volto ao McDonald's, porque eu escrevo sobre comida. Eu gosto de escrever, de criar conteúdo, de fazer vídeos sobre comida, de falar com... Desde quem come o cachorro quente na rua, come o podrão, até o cliente do fazano, até o cliente do restaurante mais chique. Então você tem que ter todas as experiências, né? Daí de vez em quando eu ainda volto ao McDonald's, mas o espaço é cada vez maior. Porque uma coisa eles têm, não tem o médio, regularidade. Em qualquer McDonald's que você for, vai ser sempre a mesma merda. Você não sabe a diferença entre o plástico e o burger, né? E não importa em qual McDonald's do Brasil, né? Qualquer cidade... Dizem que do mundo. É verdade. Eu jamais iria no McDonald's em Paris, porque eu quero gastar essa viagem comendo outras coisas. Mas se tu fosse pra um lugar muito longe daqui, tu não provaria um McDonald's só pra ter certeza de que a merda é a mesma em todos os lugares? Não, a vida é muito curta pra chegar a essa verdade, a essa conclusão. Eu viajo pra comer e pra beber. Mas imagina, eu vou pra China, que é uma meta. Quero ir pra China. num país enorme daqueles. Eu vou perder uma refeição pra falar, olha, é uma merda mesmo? Não. Só pra confirmar, é uma merda mesmo. Só come meio Big Mac só pra ver se é uma merda. Qual foi... Já foi pra alguns lugares mais diferentes na questão de comida? Já. Qual, por exemplo, qual foi o mais esquisito que já... O país mais esquisito que já foi? Eu acho que aqueles nórdicos lá são estranhos, né? Então, não. Eu sou pouco viajado. Eu tenho que ir em mais lugares. Mas posso te falar lugares muito bons que eu fui. Londres é tudo que São Paulo queria ser. É bom de verdade. É bom de verdade porque, além do cotidiano gastronômico, se você for num mercadinho, se você for num estrinho de lá, você vai ter um indiano, vai ter um monte de gin tônica, as especiarias, frutas à frente. É incrível. Então, isso tá dentro. Comida no Brasil, que é uma das coisas que define o Brasil como um país de terceiro mundo. Que coisas que deveriam ser simples são luxo. Moradia. Comida. Carro. Nossa, não. Tem um carro. Isso poderia ser mais simples, né? Em Londres, tá tudo... Acessível. Acessível. Qualquer pessoa que você vê num vagão do metrô vai comer bem. Ela pode ir comer em três estrelas. Mas ela vai comer na rua bem. Aqui é mais difícil. Agora, o Brasil também precisa ser conhecido, precisa ser viajado, né? Um dos lugares onde o melhor eu comi no Brasil foi em Belém do Pará. Passei dez dias ali. É outro planeta. Outro clima. Você chega lá, você sua canela. E às cinco horas da tarde, chove. Às vezes, elas tomarem chá, elas tomam tacacá. É incrível. Como assim? Tomam um caldo na base de mandioca. Que é bem gostoso. É uma comida muito diferente. É outro planeta. É muito bom. Minas Gerais também. Você tem uma comida... Existe uma comida tropeira, né? Que viaja de São Paulo até Minas. Mas ela estaciona em algumas cidades em Minas. E é muito rico também. Um tutu de feijão. Todo lugar faz a sua própria linguiça ali. Lugares onde tem indústria. Mas com menos agressividade. Eu li um texto teu que tu dizia que lá era o... Acho que era o lugar onde melhor cozinhavam no Brasil, né? Em Minas Gerais? É, Minas. É um estado de grandes cozinheiras. Grandes cozinheiros. É um dos melhores mesmo. Por que será que lá... Tu acha que São Paulo tem também, mas tem muita coisa... Por ser muito grande. Ser uma metrópole muito grande. Com muita gente e isso meio que faz a qualidade das coisas ficarem pra trás em alguns lugares? São Paulo tem outras boas características. São Paulo recebe muito bem. Imigrante e imigrante. São Paulo tem a maior colônia japonesa do planeta. Então, embora você tenha sushi de morango com o cream cheese, uma coisa meio californiana, que acho que nem na Califórnia se come tão mal, você tem uma colônia japonesa maravilhosa, onde se come muito bem. Além da colônia japonesa, você tem colônia armênia, coreana, síria. São profissionais, é um povo que não tá nem aí pro mercado gastronômico. Existem pra atender as suas próprias comunidades. Isso é o que tem de melhor em São Paulo. Em nenhum lugar do Brasil tem tanto. Ah, a gente também tem libanés? Claro que tem. Tem lugar do mundo inteiro. No Brasil inteiro. Mas em São Paulo é muito presente. Agora a cena gastronômica, a cena de chefes, entra de novo na coisa publicitária, né? Meio mainstream, assim. Se tem um storytelling por trás, se contrata o arquiteto antes de fazer o cardápio, tem alguma coisa errada. Porque um restaurante, a primeira coisa que você faz da obra é escrever o cardápio. Aqui vai ser uma pizzaria. Não, tá, pra fazer uma pizzaria, o que a gente vai servir? A gente vai servir pizzas, entradas, vai ter uma cozinha de base, vinhos. Ah, tá aqui o cardápio. Pra você dar pro arquiteto, pro engenheiro. Ah, tá. Então, que forno que você quer? Ah, uma pizzaria napolitana, um forno a lenha, talvez. Mais de um forno, porque talvez estamos pensando em 80 lugares. E a partir daí você desenvolve a história. Mas acontece muito aqui de você começar o storytelling, vender o storytelling antes da comida. Especialmente se for um jovem sair de uma faculdade de gastronomia. Faculdade de gastronomia, ela não é em conta. A mensalidade vai ser acima do teu salário inicial. Quanto que é uma faculdade de gastronomia? Uns quatro paus. Caralho. Tem mais caro. Daí você imagina que, em um ensalto japonês sério, por exemplo, a pessoa vai entrar, quando entra, geralmente menor de idade, é da família, ela fica três anos na limpeza. Lavando o chão, lavando o banheiro. Quando você provar que você é limpo o suficiente pra tocar no alimento, daí você vai tocar, não vai fazer sushi, não. Pra formar um profissional de sushi, demora-se cerca de dez anos. Ah, mas japonês é muito espartano, rígido, não. Não, ok, tudo bem, eu quero fazer cozinha italiana. Não é tão diferente. De qual região da Itália? É legal que você aprendeu a cortar cebola, mas qual a experiência que você tem em cozinha? Às vezes as pessoas saem das faculdades sem nunca ter passado por uma cozinha e com o pai querendo pagar um restaurante. Onde que é bonito? Vai no jardim, quanto você precisa. Você tem porcarias meteóricas. Tem gritos roubadas. 90% dos restaurantes em São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, fecham em menos de cinco anos. A gente tá falando do cenário pré-pandemia. Não tem nada a ver com pandemia. É absolutamente lamentável. A pandemia agora te tira a experiência de estar. Te tira muito do sensorial de você ir ao restaurante. As pessoas estão pedindo comida em casa. E mesmo quando não estamos sob a fase vermelha, com a fase mais rígida, passa-se a escolher outros lugares. Eu quero um lugar aberto, eu quero ir em um restaurante com um monte de gente que investiu. Muita gente do ramo, muita gente séria também. Que investiu e falou, eu quero o padrão, só 60 lugares com vários ar-condicionados. Talvez eu não queira ir nesse lugar. Sim, sim. Então, o que aconteceu também não é bom, porque não tem nada de bom na pandemia. Mas existe uma valorização da comida agora. Uma comida sem maquiagem. Tanto que eu brinco, tem muita gente investindo em embalagem e muita gente investindo na comida, né? Sim. Às vezes vem, chega um bonequinho pra você montar em casa. Pô, a comida tá fria. Porque a treta, você não pode desvalorizar a comida delivery. É outro segmento. Você tá preparado pra receber as pessoas, pra empratar. Você tá ali olhando as pessoas, o chef tá falando, tem o tempo certinho. Esse foco na embalagem, do bonequinho, é o que tu fala da, como é que é, gourmetização? Gourmetização do delivery agora. Delivery e da comida de forma geral também. Tu tem uma opinião muito boa sobre isso também. Sim, sim, sim. Mas a coisa de se receber em casa complica o foco da comida. A pessoa, porque a pessoa vai olhar mais pra comida. Se ela for num bistrô e ser atendida por, ter um pré-atendimento pra uma roça, tomar um coquetel antes, sentar, luz, som, atendimento. Ela tá anestesiada. Sim. Ela não vai ligar tanto. Porque muita gente sai pelo programa, não pela comida. Fala, não, 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 tá bom, tá bom, eu vim aqui pra namorar. É, eu sou assim... Fechei uma reunião de negócios. Quando eu saio com a minha namorada e ela vê que a comida tá ruim, eu falo, não, tá bom. Ela até saiu, ela me achou no puta mala. Não, não, foi no banheiro. Que a gente foi no, não sei se tu conhece, tem um restaurante aqui em São Paulo, Vermon. É bem bom na República ali. Vermon, na esquina com a Praça da República. Conheço, conheço. Gosta? Fui poucas vezes, não é bem um restaurante, né? É um café... Mas tem uns pratos bem legais ali. Tem um filé mignon que se chama Boniface. É muito bom, a gente sempre pede, que a gente descobriu sem querer. É um... Você é gaúcho, onde você tá morando em São Paulo? Eu tava morando na República, agora me mudei. Eu moro em cinco anos na República. É, tu saiu de lá agora. Saí de lá em Santa Cecília. Ah, do ladinho ali. Sim, sim, sim. Eu fiz o contrário, morei na Santa Cecília quando eu cheguei e depois mudei pra República. E aí eu tinha esse restaurante, Vermon, pertinho ali, onde a gente tava morando. A gente foi ali e pediu um... É um filé mignon com... Acho que são dois, três queijos. É um molho de palmito com queijo e aí tem um arrozinho ali e umas batatas salteiras. A gente pediu uma vez e foi muito bom. Aí a gente foi lá de novo, pediu de novo o mesmo prato e ele veio gelado, sem palmito. Aí a minha namorada... Não, isso aqui tá ruim. Com pistola. Eu falei, não, tá bom. Eu tava pela experiência, mas ela reclamou e pedimos outro prato e veio. Melhor ainda do que da outra vez. Esse é um dos maiores desafios do bar e do restaurante e do chef. Regularidade. Porque as pessoas não saem tanto. Pessoa... Você vai no Vermon, tem um filé com palmito legal, ok. Aí você não voltou no outro dia. Você voltou... Uma semana depois. Uma semana depois. Ou você pode voltar um mês depois. Nesse tempo pode trocar cozinheiro. Pode ser outro turno, que é outro cara. Pode ser outro turno. A mesma pessoa pode errar. Tem que ser igual. Não tem que ser ótimo, não tem que ser ruim. Tem que te entregar igual. Poucos lugares fazem isso. O arroz vem gelado. Ela botou o dedo no arroz e tava geladaço. E eu falei, vamos comer gelado mesmo. Arroz gelado não dá. O arroz é requentado, né? Ele não faz na hora. Não sei como é que o arroz... Eu nunca entrei na cozinha. Sempre tem aqueles, visite a nossa cozinha. Eu nunca entrei. Nunca fui. Não sei se ainda tem esse tipo de coisa hoje em dia. É lei. É lei sessionada pelo prefeito Paulo Maluf. Ah, é lei? No 1992. Eu acho super anti-higiênico. Pois é. Eu não quero visitar a sua cozinha, meu cara. Mas se todo mundo acionar a lei e visitar a cozinha. Se eu quisesse visitar uma cozinha... Eu já visito a minha cozinha todos os dias. Você não é o cara que vai no restaurante e pede pra visitar a cozinha. Você só come. Nunca. Jamais. Coitados. A gente já tem medo de mim, né? Quando tu chega nos lugares, já te reconhece? Eu sou a pessoa que vai no restaurante. Se for folga do chefe, o mestre liga e fala... Ele tá aqui. O chefe chega de bermuda ainda, cheirando churrasco. Com olheiras. Com um copo de cerveja na mão. Que olha muito feio e sobe na cozinha. Trata bem aquele cara lá. Entrega tudo perfeitinho pra ele. Isso já aconteceu. Já aconteceu? Mas a comida tava ruim e depois mandou uma melhor ou ela tava boa? 90% da comida de restaurante foi feita antes. Tá tudo pronto. É uma grande mentira. Tem um tempo que a gente chama de mise en place. É, você cozinha. Você vai comer uma rabada. Ah, me dá uma rabada. Rabada demora pra fazer. Você tem que saber esquentar. O lugar onde você foi com o arroz tava gelado, provavelmente... Eu conheço o lugar. Provavelmente é um micro-ondas. Ele esqueceu de colocar no micro-ondas e mandou e foda-se. Maravilhoso. Foi o ajudante. Ou, às vezes, o dono atrasou a caixinha. Uma coisa que a pandemia trouxe também foi aumentar um pouco a tolerância de todo mundo. Tô evitando... Há várias maneiras de falar mal. Mas tá todo mundo muito fodido, né? Sim, sim. A gente tá tendo que tolerar um pouco mais os erros das pessoas. Pra gente conseguir manter tudo estável. A comida chegou meio amassada na sua casa. Pensa num dia que esse motoboy levou. É, eu sempre penso nisso. Eu sempre agradeço. O cara deseja um bom trabalho e dou uma gorjeta. Porque eu penso em tudo isso aí. Eu penso em tudo que ele fez. Todas as entregas. Esses dias acho que eu pedi alguma coisa que venha meio amassada. Mas eu... Tá de boa, meu. Tô tranquilo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Qual o nome da tua namorada? Beatriz. Ô, Beatriz. Fala pra ele te levar nos lugares melhorzinhos. Mas tá na pandemia. Nunca levou. Não é pandemia que chama. Lá em Porto Alegre eu levei... Lá em Porto Alegre eu levei ela no 360... Dato especial e olhe lá. Como é que é? Só me leva se é alguma data especial e olhe lá. Eu tenho que pedir. E geralmente em data especial, o povo que não sai, ele procura se informar no dia anterior. Ele leva em Macuba pra turista. Leva no Terraça Itália. Leva no Dom. Ele vai errar mais ainda. Onde é que eu levo? Qual é o lugar bom? Pra data especial. Acho que toda data. Primeira coisa, você conhecer o gosto dela. O que você gosta de comer? Tudo. Tudo que existe no mundo. Eu gosto muito de massa. Gosta muito de massa. Gosta muito de italiano. É um lugar legal pra você levar numa data especial. É data especial porque você vai gastar um pouco mais. Leva no Pique, no Oscar Freire. Anota aí. Pique? Pique. Com dois C's. Italiano. Italiano. Massas e... É o italiano fino. Quando tu foi pro Sul, tu não foi no... Puta. Eu conheci essa frase. Eu não sabia o final dessa frase. O que que é? Qual? Ah, tem um bom lá. Marques, conhece? Não. Era bem bom. Isso aí... Mas também é a minha opinião de leigo, né? Tu pode comer e achar uma bosta. O que é uma que é isso? Era um... Tipo, tinha massa, mas é mais voltado a grelhados. Carne, filé mignon, picante. Ela fugiu de novo. Foi até embora. De tão legal que o papo... Ela puxou o papo e foi embora. Primeiro eu fui no banheiro. Minha voz despertou ânsia de vômito nela. Agora eu puxei o papo e ela foi embora. Deve estar gritando na rua agora. Ah! Maldi aí doitando. Foi pra casa. Tá ligando pra mãe dela. Mãe, você tinha razão. Você tá assistindo? Tô passando por relacionamento abusivo. Ele me levou no Terraça Itália. Cheio de turistas. Mas eu não levei. Uma vez eu vi o Terraça Itália e pensei... Vou levar. Lindo, né? Mas aí eu vi os preços e pensei... Acho melhor não. Não, não vá. Acho melhor não. Tem lugar que é caro, mas é entrega. Mas entrega. Caro é. Caro de verdade é quando não entrega. O restaurante que eu te... Recomendei agora pra um aniversário, um namoro, brigou, sei lá. Você vai gastar um pouco a mais, mas ele vai te entregar a cada centavo. O Terraça Itália é um casamento que deu errado em 1986. É muito ruim. Não é muito ruim. Pra ser muito ruim tem que melhorar muito. E o lugar é lindo. Você tem uma das vistas mais legais da cidade. É uma cidade que não é boa de vista. É verdade. É verdade. Também não é grande coisa ter uma vista de São Paulo. Lá tem. Ah, ela voltou. Voltou com o McDonald's. Ela comprou o Big Mac pra te provocar. Enfim. O Terraça Itália. É um lugar que eu gostaria de comandar. Pra melhorar. Porque ele tem um bar, um restaurante. Tem um espaço pra casamento mesmo, em cima. Uma cozinha enorme. É um lugar que eu gostaria de... Pô, deixa bom pra gente. Eu gostaria de trabalhar. Tu já fez... Tu já fez esse tipo de reforma em lugares? Ou só teve... Tu já teve um restaurante, né? Trabalhou em restaurante. Mas tu já pegou um lugar pra melhorar? Já, já. Já tive bares, restaurantes. Já tive algumas coisas. Meu último trabalho... Foi uma casa de shows. Na Praça da Sé. Chama-se Casa de Francisca. Uma casa de shows e música autoral brasileira. Era incrível. Era magnífico. Fica num palacete. E tudo que comia-se e bebia-se, pra ser bem gentil, não era tão bom. O dono sabia disso. Ele me chamou. Eu fiz vinhos, coquetéis e comida de várias operações. Operação de almoço, de jantar, de show. Esse é um lugar que eu peguei lá embaixo e devolvi. Porque é um trabalho de assessoria. O trabalho acaba mesmo, né? Acabou um pouquinho antes da pandemia. Um mês antes. Quando tu diz, eu fiz o que? Tu reformula o cardápio? Tu cria receitas pra aquele lugar? Tu pega receitas que já existem? Como é que é? Eu crio receitas com base, né? A proposta deles. Ensino a fazer algumas coisas clássicas. Eu fiz com que tivesse a cara deles também. Eu formei logística. Ele cozinha. Treinamento de bartender, treinamento de cozinheiro, chefes. Passo mais um chefe por lá. Eu só não mexi em atendimento. Porque eu não saberia. Seria muito também. Eu queria ter uma ideia de como é que faz pra ser criativo na cozinha. Por exemplo, que eu cozinho na minha casa, mas é basicamente sempre a mesma coisa. Arroz, franguinho, um brócolis, às vezes um ovo frito. Como é que eu consigo fazer a comida do dia a dia ficar um pouco mais saborosa, mais legal? Entendo base. Estuda base. Sabendo o básico, isso permite com que você faça twists, misturas. Por exemplo, como que você faz arroz branco? Ah, cebolinha. A cebola, né? Fita a cebola, bota um arrozinho. Eu faço também. Tá rindo aí. É que ela faz o arroz lá em casa, mas é tipo, a gente pica uma cebola, frita ali com... Não, é que antes eu conhecia ele, eu ia na casa dele, ele fazia comida, né? Fizia arroz só na água, não fazia. Aí ele nem fritava o arroz antes, ele só jogava lá. Na água. Sem sal, sem nada. Que nem um miojo. Então agora ele gaguejou, porque é o que faço com que ele. Eram super foda-se. É, é. É a hora que tinha que ser uma foda. Eu não botava nem sal na comida. Ele não põe sal. Ele não põe tempero. É foda. É foda, ele. É que eu não tinha... Eu sempre tive visão de comida de... Eu sempre via Masterchef e ficava, caralho, é só uma comida, relaxa. Porque tá chorando aí, calma. Não, os caras brabo com o negócio. Calma, é uma comida, calma. Eu sempre tive essa ideia. Você falou antes, você iniciou o programa falando que faz treinos, crossfit, qualquer coisa assim. Não, só tô vendendo merchan aqui. Ah, tá. Por que foi? Não, pensei que era você que fazia o treino. Eu também faço, também faço. Mas você treina. Geralmente, esse povo... Esse povo... É pra eu ficar ofendido agora? Geralmente, gente na sua estica... Começa a ficar ofendido agora. Não, não. Geralmente, as pessoas que se cuidam... Se tipimem. Se cuidam. Que tem uma disciplina física. Comem. Tem uma visão funcional da comida. Não, não. É arroz. É arroz. Eu preciso de comer arroz, porque eu preciso de x carboidratos por dia. Eu tenho meu whey poultry. Não é. Não é isso. E foda-se. Põe no teu cu. Vou comer assim. Sou fresco. Você tá chorando por causa de comida, seu idiota? Trago boas notícias. Você pode se alimentar bem. Pode ter uma alimentação saudável. Legal. Completona. E pode ser gostoso também. A vida vai ficar melhor. Você vai ter um prazer. Eu aprendi isso. Não joga o arroz. Você já sabe. Ela te ensinou, né? Como é que faz? E frango. Ele também não temperava, não. Ele jogava o frango lá. Coz e cru. Às vezes, ele tava branco. Não, não, não. Eu que ensinei ele a temperar. Para de me encher. Nada era temperado. Nada. E se a gente quisesse fazer um risoto que tem... Aliás, tem diferença? Daquele arroz arbóreo para o outro? Pode fazer aqui, meu irmão. Tem. Tem alguns arrozes possíveis para risoto. Mas integral não, né? Oi? Integral não. Não, não. Chama de outra coisa. Porque ele é fitness. Não é isso. É bom comigo. Não é isso. Porque acha que o arroz integral tem outras propriedades. Não, não. Sei que é a mesma bosta. É que só tinha integral lá em casa. E aí ela queria comprar um saco novo para fazer o outro arroz. Aí eu, não. Vamos usar esse aqui. Depende do que você vai fazer. Um risoto. No arroz arbóreo é bom. Mas era o arroz integral que eu queria fazer. Não, tá errado. Tá errado. Não, tá errado. Você tem que saber o que você quer. Arroz integral, ele fica muito gostoso. Com cenoura ralada. Capim santo. Não, capim santo eu sei que falta. Tem a nossa geladeira. Alho. Alho. Cheiro verde. Cheiro verde é salsinha e cebolinha. Cebola. Azeite. Franguinho. Vai temperando com isso. Pimenta do reino. Em vez de usar em pó no mercado. Compre um moedorzinho. Você vai comprar uma vez só. Moedor. Daí moe a pimenta na hora. Faz muita diferença. Aprenda a fazer temperos simples. A minha visão da comida é que, tipo, eu não me cuido por estética. Eu me cuido pra eu não colapsar e me matar. Esse é o meu ponto. Então, pra mim, a comida é um negócio assim, cara, que bosta que eu tenho que comer pra continuar vivo. Foda-se. Faz assim mesmo e come. Porque eu só preciso matar essa dor no estômago. Só isso. E aí eu só comia arroz normal, frango. Foda-se. Eu não tinha prazer nenhum na comida. Não, então. Tomada com namoro. Siga. Que você consiga. Você siga ensinando coisas legais pra ela. Inclusive, hoje eu já fiz um... Nossa primeira briga. Foi por conta de comida. É, conta, mas abre seu coração pra mim. Eu queria ir na casa dele e fazer uma comidinha, sabe, assim, romântica e tal. E ele falava, é arroz integral. É macarrão integral. O que tem aí, cara? Agora ele come melhor. Tipo, era exatamente isso. Eu acho que ele não era muito ligado, mas no prazer da comida. Hoje eu fiz um brócolis refogado na manteiga, por exemplo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Bem, não era assim. Parabéns. Mulher, né, na vida das pessoas. Ela é que me mudou. Sim, sim, sempre é bom. Sempre é bom. Sempre é bom. Mas tu não te considera um crítico gastronômico. Tu te considera um cronista. Exato. Qual é a... Qual a diferença? Primeiro, eu não saio de casa pra avaliar os lugares. Avaliação é uma consequência. Então você já tem uma diferença de ordem. Segundo, pra você fazer uma crítica. O Jacquin, que tava no estúdio do lado... Tá aqui no Flow. Daqui a pouco ele vem aí pra gente resolver essa treta aí. Já que abre um restaurante. Vive abrindo um restaurante, ok. Aí você tem um chefe televisivo. Com investimento monstro. Sempre investimento monstro. Com muita coisa em volta. Então eu não vou nos seis primeiros meses. Por quê? Porque demora muito pras pessoas, pra própria equipe, pro chefe, saber o que o seu restaurante tem pra oferecer. Aí a partir de seis meses, eu vou fazer pelo menos umas seis visitas. Eu vou sozinho. Vou com a namorada. Vou com mais quatro pessoas. Eu vou perto do fecha. Eu vou na segunda-feira à noite, na folga dele. Eu vou no sábado bombando. Eu vou se reservar. Eu vou comer menu degustação. Eu vou comer um menu executivo. Eu vou tomar vinho. De quanto investimento a gente tá falando? É inviável. Crítica gastronômica no Brasil nunca existiu. Nem quando o jornal... Existia um negócio, não sei se vocês conhecem, se tinha uma mídia escrita, jornal. Era muito relevante. Hoje serve pra cachorro cagar em cima, né? Nem quando isso existia, tinha os nomes ali. As pessoas já não faziam direito. Porque é absolutamente inviável. Tá falando do investimento num restaurante fino, como o dele, que eu nem fui ainda no restaurante dele. O presidente... Já abriu outro depois. Estou falando do investimento que veio uns 5, 6 mil reais. Qual o salário do crítico? Pra fazer um texto que ninguém mais quer ler também, né? Porque ninguém lê. Sim. Hoje as pessoas querem... Tem que ser um story. Querem um story. Querem um story. É absolutamente inviável. Eu não desistir da escrita ainda. Existe, tem quem lê, mas é a minoria. Eu escrevo pra essa minoria. Mas o lance de ser uma crônica é que tu relata a experiência daquele dia indo naquele lugar. E não... E aí a crítica sobre aquele alimento, sobre aquela comida, ela vem no meio dessa história. Uma crônica é um retrato. Eu posso escrever sobre um jantar, eu posso escrever sobre outra situação que aconteceu no restaurante, usando a comida como fundo. Posso colocar a comida como protagonista. Posso pegar o serviço de um garçom. Adoro o garçom antigo. Os garçom velhinhos. Eu posso escrever sobre isso. Tinha um bar aqui no... Ainda existe, mas ele tá diferente. Tinha um bar na Rua Aurora, no centro de São Paulo. Chama-se Bar Léo. O Bar Léo pretence... Quem inaugurou o bar foi um senhor vindo de Santa Catarina. Que estabeleceu um padrão de chope em São Paulo. Que é o chope Brahma, na caldeireta, com quatro dedos e colarinho. Foi um lugar parecido em Porto Alegre. No centro. No centro? Lembra o nome parecido? Alguma coisa próxima? Twin? Twin? Não? Não, não lembro disso. Ok. Enfim. Nesse bar tinha vários garçom velhinhos. Hoje morreu todo mundo. Os garçom foram andando embora. O bar virou uma rede. Virou uma coisa horrorosa. Mas era um bar que cheirava crônica. Quantos anos você trabalha aqui? 25. Não, ele é garoto. Eu trabalho em 38. Tinha um senhorzinho que montava uns canapés com todo carinho, com muita destreza. E morava na Vila Pompeia. Todo dia o bar mandava um táxi. O senhor Luiz, ele fazia tremendo, dava até uma certa aflição nos últimos anos. Daí, são crônicas vivas. Às vezes você tem um texto descritivo na comida, mas você tá escrevendo sobre crônicas vivas. Tá escrevendo sobre gente também. Da onde vem essa vontade? Tu lia bastante jornal ou contos literários? Livros, livros, literatura. Eu senti uma vibe meio Bukowski. Tô errado? Na tua persona, de forma geral. Comparam bem. Comparam bastante. Bukowski. Você tem uma coisa, uma estética autodestrutiva. Que lembra? O Bukowski. No Brasil, Mário Bortolotto. Não conheço. Ele é de Londrina. Mário Bortolotto a gente convidou pra deriva e não respondeu. Ah, é verdade. É verdade. Eu mandei mensagem pra ele. Eu falei não conheço, mas é que tava... Eu trago ele aqui, meu amigo. Eu mandei mensagem pra ele, tá no inbox dele lá. Ele não respondeu. Ele é do teatro, né? Ele é ator. Ele tem uma companhia teatral. Chama Cemitério dos Automóveis. Tem 25 anos já. E ele tá estabelecido aqui em São Paulo há muitos anos. É uma figura com muita história. Muito legal entrevistar. Vamos fazer essa ponte aí. Eu vi o Insta dele e parece ser um cara muito interessante. Escreve bem, tem livro. Mas me comparam um pouco com esses caras. Eu acho pouco de exagero. É? Me comparam muito com o Tony Bourdain, também. Que é um chefe americano. Que tem um texto bom, também. Mas o texto dele é marginal, também. Sempre é a mágica. Não é um cara consagrado. Ele se matou há dois anos. É? Eu acho que é um pouco de exagero, mas a linha é marginal. É uma crônica. E essa visão que tu tem mais autodestrutiva e talvez pessimista da vida? De maneira alguma. Passa uma imagem autodestrutiva. Mas não é autodestrutiva e nem pessimista. Poucas coisas são mais bem humoradas que o mau humor. Sim. Porém, você tem que combinar com o leitor, né? Comunicação não é o que eu falo. É o que o outro não vê. Daí, um grande defeito que eu tenho como cronista gastronômico, como criador de conteúdo que chama agora, né? Digital influência. Que nem sempre as pessoas entendem. A internet é o túmulo da ironia, da sutileza. A verdade é o sarcasmo. Sarcasmo. Vou te dar um exemplo. Fui só conhecido por uma série de três vídeos que eu fiz, acho que foi em 2017, com os três masterchefs. Foram uns vídeos pelo UOL. Inclusive, um deles tá passando aqui. Tá indo embora. Chama ele que vai resolver essa porra agora. Fazer um ringue com gel. Isso. A gente faz aqui. Nossa. E vamos vender pro Globo Rural. Mas tu fez uma série de vídeos com os três masterchefs. Daí... Mas eu fiz esses três vídeos e eu fiz a mesma pergunta pros três. Falei... Ah, como você lida com o Merchan? Primeiro que eu liçava foi o Jaca. Daí... Falei... Ah, lido muito bem. Paga todas as minhas contas. Ele calou minha boca. Calou minha boca. Ok. Próximo. Paula. Paula Carosseira. Como você lida com o Merchan? Falei... A política dela é idêntica à minha. Só que ela é famosa. E é famosa de verdade, né? Então ela consegue ganhar dinheiro com isso. Nossa, eu faço o Merchan e o produto que eu acredito. Linda. Henrique, como você lida com o Merchan? O Henrique não é tão inteligente, né? Nem tão esperto, né? Daí falou... Não, não. A gente faz os truques aí, não sei o quê, né? É... Por exemplo... Baionese... Helmers ali... Mote... Mete um capicento, né? Uma páprica ali, né? Ah, mas... Na época, o Masterchef estava sendo patrocinado por uma marca de Magalina, né? Ah, mas Magalina entra na sua cozinha? Ah, não, 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 não. Na minha cozinha não entra, não. Magalina não entra na minha cozinha. Faço o Merchan, mas não entra na minha cozinha. E falou isso... A gente fechou a câmera... A gente gravou com o mano do áudio em uma câmera. O profissional de televisão é ele, ele que tem experiência. E ele teria toda a liberdade pra falar... Ah, eu falei merda. Não põe no ar. A gente não ia colocar. Só que o UOL é TV clique, né? É o que importa. Daí, no outro dia, foi pra Roma da UOL. Faço o Merchan, mas a Magalina não entra na minha cozinha. Daí, ele me ligou... Só tem que tomar cuidado com as coisas que você fala aí, né? Porque você pode pagar por isso, né? Mas você não falou nada, pô. Meu caro... Aí eu falei pra ele, você quer que eu fale com... Eu sei que o estrago já tá feito. Eu não gosto dessa coisa TV clique. Você quer que eu fale com as pessoas? Pra ver se a gente se tira da Roma, pro estrago ser menor, né? Olha lá. O que foi? Olá, tudo bem? E agora, agora vamos lá. O que você lavava? Tá muito feio, Jacquin. Tá na goleira. Um encontro de século. Você também tá elegante. Tá acabando? Tamo ao vivo. Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Pode... Tudo bem? Tudo bem, tudo bem com você, Fé? Tudo com você. Como tá os restaurantes durante a pandemia, Jacquin? Acabou nesse poder tudo isso, né? Tamo gravando? Eu não reclamo. Eu nunca vou reclamar. Eu... Eu aplico a lei. Eu trabalho do jeito que eu posso. Eu acho que a vida é assim. Como que... Isso eu tô perguntando pra todo mundo. Eu perguntei... Como que você... Tá conseguindo pensar em comida e delivery? Você tá fazendo delivery? Porque eu... Eu vou começar agora. Vou começar agora. Já fiz, nós. Eu vou fazer mais tempo. Parei. Parei. Acho que... Eu tava pensando... Agora eu vou montar uma empresa dentro. Pra fazer a... Mas eu não pensei em abrir agora. Pensei em abrir e enfrenta. Agora eu vou abrir agora. É... Porque as vezes estão fechados. Mas... Vamos ver. Claro. É difícil, né? É. Não é fácil por... É difícil por todo mundo, mas... Precisa lutar contra esse Covid. Precisa lutar contra... O Brasil é um país tão grande, tão gigante. É... É tão difícil de lutar contra essa doença. Isso foi complicado. Porque eu perdi muito amigo. Eu perdi... Muita gente... Eu peguei esse Covid. É... Foi muito difícil. Eu, pessoalmente, foi muito difícil com a sua Covid. Então... É muito fácil de falar. Um posto fechado. Deve abrir. Deve abrir tudo. Acho que a solução é doido. É achar uma solução. É vacinar o mais rápido possível. Estamos todos torcendo por isso. Vacinar as pessoas que trabalham. É muito importante. Mas... As pessoas não precisam ter a consciência. Tem muita gente que abusa. Que faz coisa ilegal. Que faz festa. Que faz balada. Eu sei que é difícil de ficar em casa. De se segurar. Para mim também é difícil. Eu gosto de sair. Eu gosto de me divertir. Mas a vida é assim. A Rosângela pegou também? Pegou. Fiquei como primonim. Fiquei com o seger em casa. Não foi meu nome. Mas é fazer o que é. Agora de saúde está todo mundo bem na sua casa. Agora a gente está bem. Menos mal, né? Que bom. O mais importante é isso. Que todo mundo fica bem. Eu acho que é... Eu acho que é isso. Hover as 15 dias de Arizona. Espero que sim. Para reabrir e recomeçar de novo. Vai dar certo. Você tem ideia? Tem previsão? Quando você acha que vem uma normalidade? Um mundo mais tranquilo. Eu acho que hoje eu não sei se vai ter normalidade. Eu acho que esse parâmetro do Covid. Acho que vai demorar para se sair disso. Não é uma coisa que a gente vai resolver em um ano, dois anos, três anos. O mais que vai demorar. A gripe... Eu tenho para ver a gente bonita na rua, dar o sorriso. A gripe espanhola foi... Foram quatro anos, eu acho. Há cem anos. Eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que poderia ser isso também. Infelizmente. O pior que foi uma merda, porque ninguém fala, mas o pior que esse negócio... O pior é que esse negócio é o nosso. A gente... Não agora que vem da natureza. O ser humano que conta fazer merda assim... Se destruir sozinho, não é? O que criou isso é o ser humano, não é? O que botou isso na natureza. Então isso aqui é uma loucura. O que vai pagar a conta, ninguém sabe. Ninguém vai saber que é o criminoso. Isso aí. Claro. Claro. A conta chegou. Como chegou isso? Como que a gente morreu? Como que a gente foi doendo? Não se quer disso aí, não? Uhum. A economia é uma coisa, mas a saúde é outra. Ah, sim, sim, sim. Não existe economia saudável. Se nós todos morrermos, né? Completamente. Completamente. Claro. Completamente. É isso aí mesmo. Não tá tudo bem entre vocês? Tudo certo? Tudo ok? Os caras falaram, ó... Se eles se cruzarem na casa do Flow, eles vão sair no soco. Me falaram. É melhor eles nem ficarem perto um do outro. Me falaram isso, eu não entendi direito. O que é isso? Eu também não entendi. Os caras fazem mentira. Não falaram isso? Falaram. O pessoal falou, ó... Não deixa desperto aí que vai dar problema. É, me passaram a mensagem que existia uma briga. Aí eu só... Briga é briga. Ninguém briga, todo mundo se explica. Tem explicação, não tem briga. Exato. Não é melhor chegar perto porque tem que ficar um metro e meio, né? A gente tem que ser inteligente. Não existe esse negócio de briga. Existe explicação da vida. A gente passou a idade de brigar faz muito tempo. Então tá tudo explicado. Tá tudo ok. Eu falo que eu devo falar. No momento não é certo. Eu acho que do mesmo jeito que eu. As pessoas devem se falar, a gente fala. Tem momentos que a gente não concorda. A gente não concorda. A gente se fala. O cara não tem sua posição. Todo mundo tem suas opiniões. Então, a vida funciona desse jeito. Eu não tenho problema nenhum. Não é por isso que a gente não se cumprimenta, a gente não se fala, a gente não se abraça, a gente não bebe uma cerveja junto ou um vinho. Não tem importância nenhuma. Se a vida, todo mundo concordar, a vida seja muito triste. Sim. Exato. Muito triste. É deprimente. Por isso que todo mundo tem opinião. Eu sou uma pessoa que fala o que eu penso. Às vezes não é bom todo dia de falar o que a gente pensa. Mas a vida é assim. Eu achei ele muito bonito hoje. Jacão, eu só queria ser o seu alfaiate. É, tá muito bonito. Ele cortou essa barba, ele é maravilhoso. Eu não gostava. É figuraça, né? Eu não gostava. Eu não gostava. Sua barba é horrível. Esse dia que eu briguei com ela. Agora tá melhor. Tá vendo? Deu certo. Já deu a pena cortar. Ninguém brigou comigo. Mas não tá não de brigar. Tá não de achar solução, né? A hora é de ser generoso. A hora é de generosidade. A hora é de a gente dar o melhor de si pra achar soluções. Não é? Positividade gera positividade. É isso aí. Exatamente. Vamos falar com a minha mulher. A gente nunca briga. A gente se explica. Isso é um bom lema de vida. Vou usar com a minha agora. A gente não briga mais. A gente se explica. Sempre aprenda alguma coisa aqui nesse programa. Ela que ensinou ele a cozinhar. Ela tava contando. É. Ele é fitness, né? Daí a comida pra ele era uma coisa funcional. Eu colocava arroz e água. Arroz na água, direto? Nem sal. Tá bem. Daí ela chegou. Pô, velho. Eu quero namorar com você. Mas tá puxado, né? Tem que ter pelo menos um sal nesse arroz aí. Então, faz de cozinhar. Sim. Sim. Sal é vida, né? Ele não deixa pôr sal na comida. Ele não deixa pôr sal na comida. Sal é o que liga tudo, não é? Lógico. A primeira coisa que o cozinheiro aprende é usar sal. Completamente. Bom, gente. Eu vou lá. Valeu. Obrigado. Um abraço grande. Um abraço. Valeu. Obrigado. Nos cuidamos. Sou teu fã. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Maravilhoso. Eu nem sei qual era o que tinha acontecido. Não faço a menor ideia. Era alguma coisa do restaurante, mas tá tudo... Eu tava falando deles. Da visita do... Sim, sim. Eu ia falar do Henrique. Ah, é verdade. Aí deu problema com... Daí deu essa treta. A gente mandou uns áudios. Mandou, mandou uns áudios, tudo. Daí a gente não se falou mais. Mas o que eu queria falar... Quando eu comecei a falar, eu falei sobre a dificuldade das pessoas entenderem como a internet é o túmulo da ironia. Por exemplo, nessas três visitas, o Jacquin, eu tive que gravar com ele duas vezes. Porque tava muito gripado no dia que eu fui comer. Ela falou, não, meu seu chefe tá aí, o sócio dele me recebeu super bem, como é que você quiser. Tá bom. A Paula. A Paula. A Paula, ela é amiga diferente. Eu tenho uma intimidade com ela, a mais das elas. Ela falou, o quê? Você veio gravar? Não, eu mesmo eu vou te servir. Ela cozinhou. O último prato ela me trouxe, um com o cassonete. Ela foi um doce. A gente tem uma relação muito boa. O Henrique, ele escolheu o prato que eu ia comer. Você vai comer um cupim. A imitação é muito boa. Daí ele me serviu, era um cupim com mandioca e farofa. E ele sentou na minha frente, aquele monstro que fala de jiu-jitsu há 30 anos, né? E aí, tá bom. Tá gostoso. Daí eu não ia falar que tá uma merda, porque eu ia levar um soco. Daí eu não fui sutil. Eu falei, olha, essa farofa tá muito gostosa, né? Quando você fala que a farofa tá boa num prato, cujo item principal é o cupim, é uma cara, você tá falando mal. De uma maneira sutil. Ele não entendeu? E ninguém entendeu. Até hoje, virou membro, as pessoas falam, ah, mas você falou bem da comida dele. Eu já desisti de desmentir. Eu falei, eu falei bem. Eu falei bem mesmo. Mas é que é jabá. Então, é isso. Acha o que você quiser. Porque a falha é minha. Eu tenho que me comunicar melhor. Mas tu acha que é 100% de quem tá se comunicando? Porque às vezes eu fico pensando, cara, tem coisas que não é possível que eu vou ter que explicar o que tá por trás. Tem que explicar. Mas aí acaba a magia da linguagem. Exato. Você mata o que você tá falando. Tudo que precisa explicar muito tá errado, né? É. Você mata a estética da linguagem. É. Então, as pessoas vão continuar não entendendo. Eu sempre tive. Eu assumo a sensibilidade, mas não vou mudar. Ah, bom. Entendi, entendi. É que eu sempre estudei jornalismo e tinha uma matéria que era teorias da comunicação. E na teoria da comunicação eu dizia que a responsabilidade da mensagem chegar no receptor era sempre do comunicador. E se o receptor entendeu errado, a culpa é do comunicador. Eu sempre discordei disso. Eu sempre achei meio estranho. Porque eu vou me responsabilizar pelo jegue que não entende o que se fala. Chamar quem te assiste de jegue não é um bom começo. Não vou falar que nunca fiz. Certamente já fiz pior que isso. As vezes eu me pego respondendo, coitado, você é burro? Eu falo, não, não, não é assim que se faz. Como é que a gente faz pro cara entender uma ironia, um sarcasmo, uma sacanagem? Desce dois degrauzinhos. Ah. Chega no equilíbrio. Não, é difícil, é difícil. Mas explica pro cara ou tenta amenizar na tua ironia? Usa a ironia de maneira diferente. Melhora. É que pra gente conseguir adquirir a... Ou... Liga no foda-se total. E chama de jegue. Não, não chama, nem fala. Ignora. Ignora. É que pra tu conseguir usar a ironia, tu tem que aprender. É difícil. Aí quando tu aprende e começa a usar, o cara não entende. Aí tu tem que criar uma outra forma. Você tem que... E aí a gente vai indo, vai indo e nunca para. O processo nunca termina. É verdade. Seguir trabalhando com comunicação, daqui 10 anos você vai ser outro. Não... Daí você vai se virando. O Woody Allen é um cara que não lê críticas e também não vai receber Oscar. Fala, não, se eu não focar no meu trabalho, começar a ouvir críticas e opiniões, o trabalho não vai sair do jeito que eu quero, porque trabalhar já dá muito trabalho. Sim. Então essa é outra política também. Você não liga. Vai poluir a mente, né? Se tu ficar muito antenado no que estão falando... Você vai deixar de ler um livro, que você tem que ler pra caramba. Não pode ler direito. Vai deixar de... Um roteiro que demora duas horas, você vai fazer 20 minutos porque você está brigando na internet. É. O melhor cenário possível em qualquer mídia social é quando as pessoas começam a brigar entre elas mesas. A gente só assiste. Nesse histórico da pipoca. Você só planta a semente e vê o que acontece. Isso é a melhor coisa do mundo. Isso é a melhor coisa. Tem um personagem da Asterixia que se chamava Túlius Detritus. Era um cara que chegava na aldeia. Vinha todo mundo brigando. Ah, eles espalhavam o negócio. Entendi. Chama-se a Cisânia. O Jimmy. Não é esse episódio. É um caminho. Existe fã-boy de restaurantes que se tu fala qualquer coisa sobre alguma coisa específica que os caras ficam putos ou não existe isso nesse mundo da gastronomia? Defina fã-boy. O cara que ele é fã de alguma coisa e qualquer coisa que tu fala sobre aquilo, tipo fã de K-pop, por exemplo, se você está antenado nessa. Qualquer coisa que tu falar, eu sei que eu nunca sofri na pele, mas eu sei que se tu falar qualquer coisa, os caras vão atrás. Clubismo, né? Exatamente. Existe em todas as áreas. E não existe nada mais chato do que o fã-boy, que o clubista. O grande problema não está na obra do Raul Seixas. Está no Raul Seixista. Está no fã. O Esporte Clube Corinthians é um grande clube. E tem ótimos corintianos. Mas você tem uns corintianos que são mais difíceis de lidar. É corintia, acabou. Puta, então vai corintia. E com todos os clubes, eu tenho que falar assim porque senão vai chegar um monte de palmeirense. É, como você falou do corintian. Daí vem o clube mesmo. Sim, sim. Mas existe isso com restaurante? Tipo assim... Existe isso. Eu fico perguntando. Existe isso com o McDonald's, por exemplo, quando tu falou mal do hambúrguer? Na época da TV... Já que eu estava aqui agora, poderia contar. Na época da TV aberta... Você não pode falar mal. Paola Futebol Clube. Não, não. Como assim? Você está falando mal do Jacquin? E como eu trabalho com mídia também, falam que... Você é recalcado, né? Você não deu certo quanto eles aqui, quanto Henrique. Então é inveja, né? Mas está falando isso para defender o time dele, né? Pode ser o Corinthians, o Rush ou o Jacquin. Mas isso existe, então, com personalidades do meio gastronômico? Não com restaurantes em si? Sim, também, também. Com bares e restaurantes. Sim, tem que tomar muito cuidado. Mas conserta isso sendo descritivo. Como assim? O sujeito... O sujeito vai no... A mesma família vai no fazano há três gerações. Daí... Daí é um clubista, um fanboy. São gerações, família. Daí se come mal. Daí se for. A massa, infelizmente, passou um pouco no ponto. O fazano segue como um grande balcão de bar para você tomar um dry martini. Mas esse dry martini tem que pedir 50-50, porque senão, se pedir um tradicional, vai estar muito seco. Daí você faz esses caminhos para se enganar os fãs, né? Eles não têm o que argumentar. Entendi. O máximo de detalhes que tu der possível. O fã não responde o argumento. Exatamente. O fã é fã. Sim. Rush, né? Ou se ela toca pra caralho assim, toca, mas é chato, né? Pink Floyd. Pink Floyd. Eu tenho isso com o Pink Floyd. É... Eu odeio o Rush. Odeio o Rush. Eu odeio o Pink Floyd. Odeio o Rush. Ah, não gosto de Pink Floyd. Puta, chato. Aqueles negócios psicodélicos. Tá, os caras tocam bem. Tá, legal, mas é chato. E você sempre pode ganhar a discussão aplicando o Schopenhauer. Mudando. Você odeia o Pink Floyd, mas... Cara, você não tem pé. Você não usa sal. Você não usa sal no arroz. Pô, velho. Que namorada que vai te aguentar? É uma maneira de ganhar a discussão. Você não concorda, você vira. Aí, esses são 52... Quantos do Schopenhauer, o livro que ele ensina a ganhar discussões... Ah, essa é uma coletânea, né? Como vencer uma... Uma discussão sem argumentos, né? Esse é um dos argumentos que ele... É mudar. É a erística que chama. Se muda. Aham. Muda o foco do negócio. Pô, cara, essa camisa tá desabotoada. Ah, e tua mãe que vai no Capim Santo? Entendi, entendi. Eu uso bastante isso aí, então. Eu não sabia. Tá vendo? Se não é um Schopenhaueriano, não sabe. Eu li... Eu não sei qual dos dois. Ele tem a arte de ler e a arte de escrever. A arte de insulto. A arte de insulto é bom também. Mas eu acho que foi... Tem a arte de ler. Vocês já viram esse. É do caralho esse livro. E tem um outro que eu não... Puta, eu não lembro qual era o outro dele que eu li também, que era do caralho. Mas eu li Schopenhauer na faculdade. Meio que por conta própria, assim. Que eu achava muito engraçado. Acho que todo jornalista tinha que ler o Schopenhaueriano. É, eu lia e dava risada do que ele tava falando. Era muito engraçado. Ele é engraçado. Ele é bem humorado. Como eu falei? Poxa, você é pessimista. Tudo... Não, não. Poucas coisas são mais bem humoradas que o mau humor. Seu Saraiva. Lembra do Seu Saraiva? Do Francisco Milano fazer o Seu Saraiva. É, do Zorro Total. Maravilhoso. Era puro mau humor aquilo lá. Mas tu usa, então, esse mau humor de propósito pra criar essa estética? Ou ele é teu? Tá interno? Ambos. Ele tá aqui. Mas você trabalha com o mau humor pra render bom material. Tem aquele vídeo que... O escritor é tudo vampiro. Ele pega as coisas em volta e usa. Sim. A favor do seu texto. Pra mim, o que importa é o texto. E no caso de um vídeo, tudo o conteúdo. Tem aquele vídeo teu que... Como é que é o nome? O Kai me mandou. Ele tá na cama, ele levanta. Aí ele já senta na mesinha do bar ali. Tem 40 minutos o vídeo. Uma puta entrevista grande. Ah, você viu? Vi, vi. Eu tenho paciência. Foi você quem viu? É, ele me mandou. Eu sou a única viu que tem lá. Não, eu vi, eu vi. O resto ele viu da equipe. Ficou legal, né? É, porque eu lembro que tem a primeira... Primeira frase que tu disse quando o cara te oferece a... O que tu vai beber hoje? Alguma coisa assim. Vai tomar hoje no cu. Eu vou te contar outra história, sim. No trabalho, além de... Eu conquistei muito hater, muito amigo, porque eu nunca parei de trabalhar com bar e restaurante e falo mal ao mesmo tempo, né? Então eu sou conhecido como um mau colega, né? Sim, sou. Aqui não tem coleguismo. O smartphone tinha acabado de dominar o mundo. No... Tinha Instagram, já. Só que os vídeos do Instagram... Não lembro se eram stories. Acho que não existia stories ainda. Poderiam durar 15 segundos, só. Os primeiros vídeos do Instagram. Ele tava no balcão do Riviera, que é um bar clássico da Paulista, com a Consolação, que tem uma história, tudo. Que eu não gostava muito. Porque ele foi reinaugurado pelo Facundo Guerra, que é um grande empresário da noite, que é famoso, tudo. Que eu conhecia de nome. Daí o vídeo é... A pessoa que tava comigo pergunta em off. Falei, Júlio, quando você vem no Riviera, o que que você toma? Eu tô assim e falo, toma no cu. Aqui eu só tomo no cu. E fecha o vídeo. Demorou uns 15 segundos. Certinho. Dois dias depois, o sócio principal, que é o Facundo Guerra, ele me achou no Facebook, que eu acho que não queria pedir o número pra ninguém. Falei, Júlio, tudo bem? E aí, você falou isso no bar? Falei. Falei, então, você tem razão. Você tem razão. Eu sou um cara... Eu não bebo. Eu não sei a diferença de vinho pra vodka. Prato pra mim é prato cheio. As pessoas... Gente que eu conheço, meus amigos, já falaram que não tá tão bom. Topa conversar comigo? A gente fazer umas coisas? Ver se a gente melhora? Aí, tudo. Sei que você não segue trabalhando no ramo. Topo? Claro. Nós conhecemos... E trabalhamos juntos por um ano, eu acho. Então, você pode tirar proveito. Você pode ser meio humorado. Sim, se a outra pessoa tiver o senso da piada, da ironia. Olha como o Jacquin. Já falei mal do Jacquin. De verdade. Qual foi o negócio do cinzeiro de puteiro? Que história é essa? Nessa mesma série de vídeos, né? Parece, né? Era grotesco, né? Que história é essa? Pra quem não sabe essa história. O que aconteceu? Eu quero saber. O que ele... Eu estudei antes de entrevistar, né? Eu vi que ele tem como hábito... Tinha como hábito... Faz tempo que eu não vejo Masterchef. Eu tinha como hábito desmanchar a comida das pessoas. Sim. E é muito engraçado o que ele fazia. É. Daí o coitado do cozinheiro fica muito triste, né? Que intimidador, né? O cara parece o Deni Devito, né? Um pinguim... Cara de mal, né? Daí... Eu dei uma ridicularizada. Se que tratar do Copo Americano, você vê, eu falei, porra... Porra, velho. Se um jurado... Se um concorrente faz isso, ele vai jogar. O que que veio no Copo Americano? Vem um... O Seque Tartar. Ele é famoso pelo Seque Tartar. Mas o que que é isso? Seque Tartar? O que que é? Uma carne? O que que é aquilo lá? Seque Tartar... Ele é... O Jacquin é muito conhecido pelo Seque Tartar. Que é uma carne crua temperada. Num restaurante que ele precisava de consultoria, que eu fui... Ele colocou dentro num copinho de cachaça. Eu xinguei. Daí... Eu não lembro o que que tinha servido no... Qual era a comida, mas eu falei que parecia um cinzeiro de puteiro, né? Um cinzeirão. Mas é apenas zoeira. Não faz isso, né? Não é entretenimento? Então tem que aguentar o outro lado também. Sim. Mas a comida em si, tu... Tu disse que era ótima, né? Estava ótima. Sim. Uma restaurante que não existe mais. Só a apresentação que tava... Tava zoado. Tava zoado. Isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar pra alguém que entende desse mundo. Esse negócio da apresentação, o quanto pra nós leigos parece frescura. Essa apresentação bonitinha e tem uma folhinha assim, um negocinho... Qual é o lance dessa apresentação do prato? Ela é realmente importante? E por que que ela é tão importante? A gente pode ir além disso. A comida mexe com todos os seus sentidos. O primeiro é auditivo. Se você entra numa cantina, você quer ouvir prato, garfo, criança. Se é um lugar silencioso, pô, tá ruim. Não é o que você espera. Um bar, você quer ouvir rock, copo, diabo. Tem que te entregar a audição. O segundo contato é visual. Daí já falando da comida, tem que ser bonito. Tem que te ganhar pelos olhos. Depois, o cheiro. Ah, o que é que você tem que tratar? É uma carne crua com tempero. É isso que você tem que cheirar. Ah, um bife com fritas. Tem que ter cheiro de bife com fritas. Depois, você tem que tocar na comida, né? O corte do bife com a faca, tem que te entregar aquilo. Tem que pegar uma batata, você tem que ter o sensorial. Pô, é uma batata, que gostoso. E, por último, a boca. Porque se tiver uma merda, eu joguei todo o meu trabalho no lixo. Porra, não, entregou tudo direitinho, mas o arroz tá frio. O arroz tá frio. Daí, jogou tudo no lixo. Agora, o mais importante que isso, quem tem que saber de tudo isso, sou eu que estou te servindo. Não ache que você tá errado. Não ache que você é leilo. Tem que estar tudo bem pra você. Eu tô te servindo, eu tenho que saber se você gostou, se você não gostou e o porquê disso. Se você voltou, voltou em uma semana, ok, mora aqui, quem serve, hospitalidade, é você atender bem a tua freguesia. Seja no botequinho de esquina, ao restaurante Três Estrelas. Há um restaurante estrelado, ou um restaurante mais supostamente fino. É claro que eu, como cronista, criador de conteúdo, etc., eu vou pegar mais no pé do restaurante fino. Porque se comer um dogão de cinco reais que não tava legal, a vida cega. Agora, nem todo mundo que vai num restaurante chique, nem todo casal que gasta dois mil reais numa noite, é cotidiano delas. Tem gente que tá lá porque é aniversário do casamento. Sim. E muita gente sai do restaurante sentindo culpado, sentindo leigo, achando que é assim mesmo. É horrível. Isso tá mudando muito. Mas é horrível. Pô, eu não fui lá, eu saí com fome, mas acho que é assim mesmo. Eu senti um cheiro de azedo, mas... Pô, esse vinho no... Que custa 80 reais na importadora, me cobrou 450, mas acho que é assim mesmo, tudo bem. Não, não é assim mesmo. Mas a internet, a velocidade de informação não mudou muito pra melhor o mundo, nesse sentido. As pessoas se comunicam, as pessoas deixam de acompanhar um crítico da Veja, que nem existe mais uma grande revista, pra acompanhar um instagramer. Pô, esse cara vai nos lugares que eu gosto, eu tenho gosto parecido com o meu. Eu tenho acesso a ele. Daí, melhorou muito, e vai melhorar mais ainda. Esse cara. Como é que tu se tornou uma figura, sei lá, uma figura que aparece no YouTube, que as pessoas conhecem? Antes disso, tu já trabalhava com isso, ou trabalhava só na cozinha, especificamente, sem ser as cônjuges? E como é que tu chegou no UOL depois pra fazer aquelas séries? Eu trabalho com bares e restaurantes desde 1997. Tem essa coisa da feira, antes eu fui feirante, eu vendia carne também. Então, eu considero que trabalho com comida desde os 13 anos. em 2007, eu tive a ideia de escrever um blog pros amigos. Não é pros amigos, é pra gente, tudo. Daí, de farra, eu escrevi mal de um grande ensalante português, um português famoso, chamava-se antiquários, e as pessoas gostam do que fala mal, né? Por que que se vê em Fórmula 1? Pra ver o carro bater. Sim. Daí, até hoje, por mais que eu fale mais coisas boas, as pessoas gostam quando fala mal. Daí, escrevi um texto do antiquários. Daí, uma pessoa que tornou-se amigo meu, ainda é um dos meus melhores amigos, chamada Álvaro Pereira Júnior, hoje ele é redator chefe do... Alguns anos ele é editor chefe do Fantástico, mas escreveu na Folha de São Paulo por muitos anos. E sempre escreveu muito sobre música. Ele escreveu uma página inteira na Folha de São Paulo. Falei, quem dera, crítica musical, tivesse alguém como esse, que fala mal, pá, 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 pá. E aí, o blog subiu de 22 visualizações pra 30 mil, sei lá. E aí, começou tudo. O YouTube foi sete anos depois. Ah, não, eles disseram... Ah, não, o YouTube foi sete anos depois e farra. Foi em 2014. Ah, vamos fazer uns vídeos. A gente queria entrevistar o... Ser gremista, né? A gente queria entrevistar o Mário Sérgio. Vamos entrevistar o Mário Sérgio, contar a história do Caparato 31. Vamos entrevistar o Miele. Mário Sérgio morreu. O Miele morreu, não é gente entrevistou. Ah, vamos fazer umas coisas de comida. Se conhecerem como comida, foi meio na farra. A gente foi no prédio da Google. Como que a gente tem que postar, né? O Tavião recebeu a gente. Não, não, tem que ser assim, assim, assim. Assim, manda a Bíblia. Você tem que seguir isso. O conteúdo não importa, né? Você tem que fazer essas coisas. Hashtags, horário. O Tavião não fez nada disso. Não seguiu a diretriz. E eu, não. E o canal foi um grande fracasso. Daí, alguém da UOL viu no canal. E eu fiz uma série de uns 15, 20 freiras pra eles. Que ninguém viu também. Na época, pelo menos. Ninguém viu também porque fica dentro da Roma da UOL, né? As pessoas não viam muito. Até que um sujeito pirateou o material da UOL, em um canal dele no YouTube, e bombou. Bombou. Nunca ganhou um centavo. Tem milhões de views, né? Nunca ganhou um centavo com isso, porque o material da UOL, né? Nem ele, nem que pirateou. Sim. Mas foi legal. Totalmente a favor da pinataria. Porque a partir daí, o canal começou a acontecer. E gerou muitos seguidores. Gerou muitos seguidores. Tem 225 mil assinantes. E feito dessa maneira punk. Toda segunda e quinta. E pode reparar, em nenhum momento eu falo pra apertar sininho. Se inscreva. Se inscreve em baixo. Uma coisa que me lembra Astrid Fontenari no Disque MTV, né? Se liga, liga, liga de montão. Não. Não. Acho que deslegitima o conteúdo. Só faz e se o cara gostar, ele dá o like. Pode dar, claro. Dá aqui nesse vídeo, inclusive. Sim. Dá agora. Todo mundo que tá na live aí, dá o like agora. Sim. Não é uma reclamação. Bota no sininho e se inscreve também. Eu nem sei o que é o Desarque. Mas tem que ser orgânico. Tem que ser pelo menos no meu canal, né? Mas, afinal, acabou. O teu foi completamente orgânico e meio que é um acaso. As coisas foram acontecendo, né? Essa exposição na internet. É, e é engraçado que eu tenho quatro livros. O Instagram. O Twitter. O canal. E eu tenho a impressão que as pessoas não se conhecem. São públicos diferentes. Sim. O melhor dos mundos, o sonho, é unir os cinturões. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Sim. Cada veículo tem o seu público nichado. Em alguns momentos, eles se comunicam. Sim, sim. Eu imagino que o cara que leu mais o blog, ele não tá tanto nas outras mídias, né? Não tá nem um pouco interessado. Isso serve pra todas as mídias. O cara que tá no Instagram, não tá tanto no YouTube. Se eu chegar, der um livro meu pro público médio do YouTube, ele vai falar... O que é isso? O que é isso? O que eu faço com isso aqui? Ah, puta, desculpa. Quem tarou? Beleza. E ao mesmo tempo, você... Chegar pra um leitor de um livro, falar... Quem tarou? Falar, cara, você tá bem? Toma água, né? Sim. E tem outra coisa também que eu tava vendo nos teus vídeos. Principalmente esse que eu falei, esse vídeo que tu acorda na cama e tal. Tu fala muito sobre a saúde. De meio que, foda-se isso aqui, eu vou comer as coisas boas da vida e vou beber. Isso é um negócio que tu faz ali no vídeo pra ser engraçado ou é uma visão? Não, é real, é real. Primeiro, se eu não fizer piada com os meus próprios problemas, eu tô fodido, né? Mas é uma opção. Não vou chegar, eu não quero fazer o treino. Pô, te convidar pra lá amanhã fazer um treino. É, putz. Vai na frente. Eu vou fazendo e depois eu te conto como é que foi. Vai na frente. Então, a partir do momento que eu não vou fazer o treino, procuro me divertir, né? Não é um... Não é melancólico. É, vou abrir um bom vinho. Sim. Pô, mas você é imbecil? Você não vai se mexer? Não vou. Vou caminhada, tudo bem? Beleza. Provavelmente não me convocarão pra seleção novamente, de novo. Nesse mesmo vídeo, te perguntaram sobre a morte. Qual é a tua relação com a morte. E é uma visão muito direta. Um dia vai acontecer e perguntaram como. Tu falou que vai ser de AVC ou infarto, não lembro. Não é nenhum dos anos. Putz, tô sabendo legal. Eu falei que o câncer pode te dar uma oportunidade de se despedir das pessoas. Mas pode ser o câncer bem velhinho, com 98, serranos. Mas é 1,62. Sim. Mas eu te perguntaram... Isso eu não falo no vídeo. As pessoas... Eu não falo porque eu esqueci. Daí... Tô ouvindo direto. Você quer morrer de câncer? Não, mas... Minha mãe morreu de câncer. Minha também. Sim. Mas é uma puta visão. O câncer te dá um tempo de... Se despedindo das coisas que... Putz, dá pra... No Brasil teve um grande crítico gastronômico, que era um ótimo bebedor de vinho, era o Saúl Galvão. Morreu de câncer. Acho que na última semana de viradeira, ele pediu pra pessoa que morava com ele, ele falou, pega um vinho na geladeira. Pega um vinho na degla. Ela trouxe um vinho bom, porque só tinha coisa boa, mas não trouxe aquele vinho. Ela falou, minha cara, olha pra mim, olha quantos dias de vinho eu tenho, você acha que eu vou tomar isso? Você vai me trazer agora aquele vinho ali. Ou melhor, ah, desculpa, se eu saiu, não, tudo bem. Daí, eu acho que é uma boa felicidade de vida, você ter o melhor enquanto há tempo. Tu acha que quando a gente já tem uma previsão de quando que a gente vai morrer, a gente consegue aproveitar melhor a vida, de forma geral? Não necessariamente de quando morrer, mas a vida te traz limitações físicas. Daí você aprende a selecionar melhor o que você quer. Comida, bebida, companhia. Quando eu tinha 20 anos, eu gostava de tomar uma caixa de cerveja no churrasco. Hoje, eu prefiro beber menos, é melhor. Ah, me dá duas cervejas que eu gosto. E tô bem. A limitação faz, e a velhice, a maturidade, faz com que você viva melhor. Eu sempre tive a noção de que se eu soubesse o dia que eu vou morrer, eu viveria tudo de forma mais intensa e aproveitaria tudo mais. Entendeu? E como eu não sei, eu vivo meia boca. Eu vou vivendo meia boca, fazendo tudo pela metade. Mas você já salga o rosto. Um pouquinho de sal só, ainda é pela metade. Eu não boto cebola, eu não pico cebola. Ela que pica. Se ela não picar, eu faço só com sal. Ah, mas se você comer a cebola que ela pica, e em algum momento da vida vocês não tiverem mais juntos, você já vai saber o que é um arroz com cebola picada. Você já vai estar aí com o saldo. Isso fica. Esse é o legado dela. Eu nunca mais vou poder comer o arroz com cebola que eu vou lembrar dela. Na tua vida. Mas o homem, ele tem uma trajetória que não é sinônimo de evolução. Então não é pegar, esperar, aceitar, que vem. Daí você tem que aproveitar o que a vida te oferece. É, mas eu não consigo. Eu aproveito, mas eu acho que se eu souber, vai ser no dia tal, no mês tal, no ano tal. Eu acho que ia acionar alguma coisa na minha mente que eu ia... Você pode contratar alguém pra te matar. É, eu posso combinar com ele, né? É um assassino de aluguel. O cara me mata em 2025, que o cara atingiu sucesso em 2023. Sim. Sim, é uma solução. Antes da gente ler as perguntas do pessoal, eu quero te perguntar também do boné do MST, que é maravilhoso, o bonézinho do MST que ele tem na casa dele lá. Alguns bonés do MST. Tem vários. Eu vinha com ele, mas eu fiz a decisão de casa. Eu disse, eu acho que não vou fazer nada. Pô, aqui era o lugar pra fazer isso. Tinha que ter uma bandeira. Tinha que ter uma boa provocação. Tinha que botar a bandeira do MST aqui atrás, da deriva aqui, ó. Concordo, concordo. A gente podia botar. Caguei, devia vir. Mas qual é a... É uma provocação ou tem alguma coisa... Uma afinidade com o movimento? Muita afinidade. A MST é um dos maiores movimentos sociais do mundo. Sou amigo pessoal de muita gente de lá. João Pedro Sede, ele, por exemplo. Já vim aqui, ele é de São Paulo? Ou não? Ele... Não sei onde ele tá morando agora, é do Sul, ele é gaúcho. Ah, tá. Uma das vezes eu fui pra Porto Alegre e eu fiquei num assentamento ali, na grande Porto Alegre. Ah, ele... Grande cozinheiro. Ele faz um arroz carreteiro muito bom. Ah, lá tem muito carreteiro, né? Nesses acampamentos tem muito carreteiro. Com a sobra do churrasco, no dia seguinte do churrasco, ele faz o carreteiro. E... Não, mas é legal trazer. Também posso fazer... Eu não sei se ele tá em São Paulo. Mas posso fazer essa ponte também. Tá precisando de produtor? Tô, tô precisando. A gente pode fazer um... Tá ali, pode ir roubar o lugar dele ali. Ah, puta, desculpa. Não, não. Tá precisando de produtor na frente do cara. A gente passa os contatos. Mas tem uma... É que eu não conheço nada de MST. Eu só sei o que o pessoal fala. Eu só sei o outro lado. Eu não sei o... Do pessoal que defende. Eu não sei qual é a... A visão. Qual é a... Pra mim que eu só tenho a informação contrária. As pessoas que criticam o MST. Qual é a... A visão de quem tá do lado. Ah... A gente tem terra improdutiva. Qual é a função do MST? Localizar essas terras improdutivas. Mapear isso. Ir no INCRA. Falar... Ora... Essa terra é improdutiva e eu tenho gente pra colocar. A da UINCRA dá ou não autorização. E você constrói assentamentos, acampamentos. E dá uma dignidade pra terra. É todo mundo que é imponense. Daí a outra visão são os donos da terra. Falaram, não. Eu comprei isso. Eu comprei isso. E... Cai fora daquilo. Faz o que eu quiser. E pode-se ter ou não uma briga na justiça. Aham. Mas basicamente o MST, ele presta um favor à república. O MST não deveria existir. Quem tinha que fazer isso é o governo. Mas o MST é um braço do governo. Trabalha de graça pra dar dignidade pras pessoas. Eu conheço assentamentos, acampamentos. Sul, pra Minas Gerais também. Todo mundo muito trabalhador. Muito culto. O prédio mais bonito sempre vai ser a escola. Crianças muito saudáveis. Gente que aprende desde pequeno a mexer com o campo. É bonito. É legal. É necessário. É necessário. Quero conversar com alguém lá de dentro pra entender direitinho. Eu trago aqui. É uma boa. É uma boa. O nosso produtor. O pessoal deve estar puto no chat aí, né? Não, eles estão falando Lula livre aqui. Ah, boa. Então, estamos juntos, então. Estamos juntos. Estamos juntos. Hoje o Lula... Todos os processos foram anulados, né? Contra o Lula. Foi hoje isso que aconteceu? Não estava por dentro de nada. Assim, a internet inteira está em polvorosa. Lula livre, Lula livre. Deve ter um pessoal bem brabo, né? Deve ter um pessoal meio irritado com isso. Mas na minha bolha... Está todo mundo feliz. Está todo mundo bem feliz. O pessoal está apoiando aqui o MST. Estamos juntos. É isso. É isso. Aderiva podcast. Aderiva à esquerda. Exato. Que tal? Qualquer pessoa que vem apoiar o Bolsonaro, a gente bloqueia. Nunca mais assiste Aderiva. Oficialmente, hoje, somos um programa de esquerda. Bora. Eu vou vir com a minha camisa do comunismo a partir de amanhã, que eu tenho. Tenho três, inclusive. E é isso aí. Fechou? Beleza. A cortina, inclusive, vai ser vermelha. É. Nós temos aqui amanhã... Em homenagem ao Lula, amanhã nós vamos fazer uma deriva com a cortina vermelha. Bora, bora. Temos questões da galera aí? O pessoal mandou aqui no Telegram. Tem sim. Vamos ver aqui. Cinco? Que fracasso. Não, tem sim. Tem várias. Tem sim. É robô. O Matheus Rodrigues perguntou se você curte charuto aqui no grupo do Telegram. Curto. Curto. Mas eu fumo dois, três charutos por ano. Eu gosto mais do copo. O charuto, ele é mais uma fantasia do que uma realidade, né? É, é. Mas eu tenho charuto bom em casa. Eu só não tenho um... Eu não sou charuteiro chato. Eu fumo toda semana. Que nem o Thomas Zimmer. O Thomas Zimmer, ele acorda e acende. Vem o Thomas Zimmer ali, que ele é charuteiro. Ele... Ele tá com o maçarico do lado. É, ele... É, eu não sou desses. É, ele tá dormindo, ele já acorda e ele tá assim já. Aí ele desperta depois que ele tá acendendo o charuto. O espectador dele toca depois que ele acendeu o charuto. É, tem uma questão aqui do Bruno, que ele mandou no grupo do Telegram. JB, você já teve algum problema pesado por criticar algum estabelecimento a ponto de receber ameaça? Alguma coisa assim? É, contei aqui do Henrique, né? Ah, é. Mas pra mim não é um problema pesado. Mas teve alguma coisa... Eu prefiro que eu tenha problema do que o cliente, do que o freguês. Mas não, não teve nenhuma... Com algum lugar... Tipo, não com uma figura pública, assim. Não, não. Não teve nada. É de boa. É que tem que ter medo do chefe. Aham. Não eu. O Rodrigo, ele mandou aqui... Eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, mas ele mandou aqui... JB, qual foi sua pior experiência gastronômica? E qual foi o pior restaurante custo-benefício? Ah, sei de qual. Roberta Sudbroke. Roberta Sudbroke. Chama Sudbroke porque ela fala um restaurante atrás do outro. O Rio de Janeiro. Foi a minha pior e mais cara experiência. A pior e mais cara experiência gastronômica da minha vida. Por que que era ruim? O que que tinha de... Relate um pouco da experiência. Ela era uma alquimista no sabão, né? Ela consegue tirar o sabão de tudo. Tudo parece... Tudo tem gosto de comida de hospital. Daí... E foi um desastre a experiência. Porque quando você vai num lugar... Pra gastar... Num lugar muito caro... Você exige. Eu exijo. Pra mim não tá. Não vou... Tranquilo. Foi, eu quero um... Um coquetel. Ah, não tem. Como não tem coquetel, meu caro? Era um restaurante mais caro que o Dom na época. Era um restaurante mais caro no Brasil. Como não tem coquetel? Ah, se eu quer nosso menu harmonizado... Quero... Mas... Me fala... Como que você vai harmonizar? Porque eu quero... Que ele... Mate cabra no fundo ali... Pega o leite dela e me sirva. Falou, tem vinho branco e vinho tinto. Vinho branco e vinho tinto? A gente tá falando... Centenas de reais, né? Não, me dá uma taça de vinho branco só. Quente. E... A café... O que eu quero... Sem piada... O que eu quero num café... Num restaurante desse nível... É que tenha uma torrefação exclusiva... No... Pra esse restaurante. Não é um cafezinho. Era Nespresso. Era café de cápsula. É café que você toma no consultório. Não, não... Dentista. Ah... Mas o que mais me irritou... Foi... No final da refeição só... A gente trouxe a surpresinha da chefe. Eu trouxe uma marmita... Lúdica. Mas uma marmita. Eu... Tirei, né? Abri. O que que é isso? Gelo e jabuticaba? É jabuticaba. Vai que seja... Deve ser uma jabuticaba maravilhosa, né? Quando eu comi... Era uma jabuticaba mesmo. Pô, velho, né? Não, não... Carinho botário aqui, né? É... Foi péssimo. Foi péssimo. Foi horrível. O que deu a conta? Na época... Foi em torno de setecentos e poucos reais. Porque faz muitos anos. Hoje seria uns dois mil e pouco. Era o restaurante mais caro. E não foi no menu mais... Top. Mais top. Mais roof top é só não. Cara... Ele perguntou qual foi a pior e a melhor? Ele só perguntou qual foi a pior. Ah, tá. Olha como as pessoas... É, você quer saber da coisa ruim? Vamos lá, a melhor... A melhor experiência que tu... Impecável. Ah, várias. Muito mais. Melhor que pior. Mas tem um restaurante... Como eu falei do café da jabuticaba e do vinho da Roberto de Braco, eu vou usar o contrário. Eu fui em um restaurante em Londres. Chama Lyons. L-Y-L-E-S. Não é Lyons? Ele tem que entrar na dicção horrorosa, né? Essa voz meio Ederson Silva. O Lyons te oferece uma refeição memorável. Ah, obrigado. Obrigado, Beatriz. Do couvert ao café. Passando por vinhos, coquetéis, entradas, sobremesas. É tudo absolutamente impecável. Ambiente, som, cadeira. E a gente tá falando de três estrelas, não. A gente tá falando de uma refeição... Fui de dia. Nem comi um minuto de negociação. Tá falando de uma refeição de uns 60 pounds. Tudo. Lembrando que moeda é moeda, né? Ninguém tem culpa, ninguém tem sensibilidade. A nossa moeda está uma merda, né? Sim, sim. É caro pra gente. Sim, sim. Deu lá e usa uma grande experiência. Mas e aqui? Aqui? Vai anotar lá. Já vai anotar. Ah, muito bom. Há vários aqui. É que deixa eu te falar. Quando a gente vai procurar um lugar pra comer, a gente tem que pesquisar no Google. E a gente não sabe se a gente confia no que tá escrito lá, entendeu? A gente quer ouvir uma voz experiente aqui pra nos recomendar. Além daquele que a gente anotou, como é que é o nome daquele? Pique. Além do pique, o que mais? Que é bom. Italiano, vai no cozinha também. Cozinha a gente foi. Cozinha. Deu ruim? Não, bom pra caralho. Qual era o nome do negócio que eu pedi? Era uma... Ossobuco. Ossobuco. É que ele falou... Ou pode tirar e me dar, né? Ele falou que ele só queria o buco. O buco. Ah, era isso. E a gente não sabia muito como se comportar. Tem alguma dica, assim, pra gente que é pobre? Esse é um grande ponto. Que é foda. A gente saiu com o vinho na mão e dava pra embalar. A gente não tomou o vinho inteiro, a gente levou ele na... A gente foi embora do restaurante com o vinho na mão. O quê? Pra entrar no Uber. E aí o cara... O cara... A gente não tem... É, a gente não tem esqueta. Como é que pobre faz pra passar meio desapercebidos? Tá velhinho, isso a gente já sabe, né? O vinho a gente já sabe. Eu fui embora com o vinho na mão, foi maravilhoso. Por exemplo, a gente senta. A gente já se sente meio esquisito, assim. A gente quer berrar. O garçom perguntou pro Arthur. Você quer... O que é? Você quer água? Aí ele, o que você me sugere? Eu falei, Arthur, é só água. Só bebe. É que eu tava toda defensiva que eu achei... Que eu era um lugar tão fora do... Eu nunca tinha ido. Eu achei que ele tava me oferecendo algo muito elaborado. Mas ele só me ofereceu água. É só água. A gente fica tenso, né? Não fica tenso. Esse é o segredo. Vai de boa. Eu falei, ele falou, você quer uma água? Eu falei, o que o senhor sugere? Aí ele falou, água. Água com gás ou sem. Bom, vocês gostaram do cozer, né? Bom. Volte. A segunda vez vai ser muito melhor. É. Você não vai fazer a piada no subuco. Tem que inventar outra. Você já sabe que a água é água. É verdade. Você já sabe que pode levar o vinho. É só ficar de boa. Eu não achei, sim. Não sei. Não entendo nada. Mas talvez tenha sido o prato que eu pedi. Não curti muito risoto de lá. Bom pra cacete. Risoto de quê? Eu não lembro. Era um amarelo. O meu era verde. Os pobres. Eu gosto muito de um prato no cozer. Eu gosto muito de dois pratos no cozer. Um dá pra... Eu não sei se vocês comem muito. Se vocês forem muito bons de garfo, dá pra dois. Mas dá pra até quatro. Eles têm uma carne da Divaguio. Que é um bistecão. É. É bem bom. Vem todos os acolpamentos. Você não precisa pedir mais nada. Esquece a entrada, a couvert. Vai lá e pede essa carne. É muito boa. E eles têm uma massa com um modo frio de tomate. E ovos. É muito bom também. Tô dando vontade de ir de novo lá. Mas vamos de novo. É que eu acho que tava com o cardápio reduzido também. Por causa da pandemia. Eu, pessoalmente, não gosto muito de pedir risoto em restaurante. É, então. Porque ele tá pré-preparado, né? Eu achei mais do que al dente. Eu achei exageradamente durinho. Não sei se tem a ver. Tá. Pode ser. É. Pode ser. Também, às vezes, é só porque eu não sei comer. Mas tu tem a razão. Tu é a cliente. Sempre tem razão. Não, eu queria fazer uma pergunta. Posso perguntar, Kai? Pode. Não, é que às vezes a gente vê essas coisas de experiência gastronômica. E, assim, às vezes eu não sei qual que é o limite do ridículo. Ou se só eu tenho vergonha. Mas tem um negócio que chama Dinner in the Sky. Já viu? É uma das coisas mais ridículas da história da civilização ocidental. Tinha que botar na tela pros caras verem o que que é. Mas eles vão ver lá. Aquilo é horroroso. Então não sou eu. Não, 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 não. Qual que é a vibe disso? Você te prende? É, sim. Mas por quê? Você come com aflição. Tem alguma coisa sensorial nisso aí? Tenho medo, aflição, angústia. Medo de morrer em qualquer segundo. Medo da merda. Fazer a refeição como se fosse a última, literalmente. É tipo um corredor da morte, praticamente. É. Você já viu alguma coisa bem ridícula nesse nível? Não, desse nível jamais existiu. Ele vai botar na tela pro pessoal que tá vendo. Ah, legal, legal. Coloque. Desse nível, não. Mas já teve outras coisas que falaram, mas isso aqui você tá exagerando, assim. Ah, o Dom, né? Percebeu que você não tá errada. O Dom que é o restaurante mais premiado da história do Brasil. É do Fogaça, né? Do Alex Atala. Ah, é do Atala, é verdade. Que é um restaurante que só vai aniversário de casamento, as pessoas vão... Ninguém vai ao Dom, não sem essa oração comum. Ao lugar pra comemorações. Ele tá botando ali o dinheiro em das caíras. Puta que pariu. Pra quem não sabe, é na frente do Ibirapuera, né? Tu entra no restaurante e ele é içado por um guindaste, não sei que porra é essa. Tu fica no céu comendo o negócio, vendo a beleza da vista. Eu tento entender como que chique o garçom... Só não pode inventar, né? Nem servir farofa. É, como que o garçom chega lá, assim... Nada faz sentido na minha cabeça. É, tem toda uma estrutura, né? Uma estrutura que num restaurante convencional, né? Vai ser... Vai tá melhor, né? Vai tá mais legal. Mas e o Dom? Um dos primeiros pratos, menu degustação do Dom. Bom, tem a ensada de abuticaba. Eu acho bem constrangedor. Daí, um dos primeiros pratos, o amuse-bush, que serve antes, né? Era catupiry com uma mandioca frita. O garçom chegou pras mesas ao lado e apresentava... Metade dos clientes eram americanos, eram estrangeiros. Aqui, ele chamava o catupiry de Brazilian cheese. Poucas coisas eu acho mais constrangedoras. Isso. Por que que você tá querendo enganar, cara pá? Aí tem. Mas também tem um outro lado, tá? Do lado de onde vocês estão morando, você tem a Casa do Porco Bar. A Casa do Porco Bar. Lá na Aurora, lá na República. Na Martim Francisco, com a Araújo. Ah, já ouviu falar. Eu saí de lá agora, não vai dar pra ir. Mas qual é a... Saiu da República? Saí. Sai de Santa Cecília? Saí também. Tô morando aqui perto agora. De cada mês ele tá morando. Mas vai. Vai no Uber. Eu gostava de lá. Apesar de tudo, eu gostava de lá. Mas qual é que é desse restaurante? Então, 90% das pessoas pedem um menu degustação. Não é um menu degustação de 400 reais. É 150. Ou até um pouco menos que isso. E é tudo pequenininho, bonitinho, lúdico. Ele traz um torresmo. Por exemplo, o torresmo dele tem uma cobertura de goiabada picante e uma florzinha pra cima. Ele traz uma cara de um porco, uma porcelana. Uma cara de um porco. Ele abre e aparece o torresmo. É ok. É bonitinho. Tipo, não tá indo pro ridículo, né? Pode ser, pode ser, é, não. Não vai chegar uma língua no porco. Você não vai ficar com medo. Qual era aquele que a gente foi que não aceitava um cartão? A gente ficou puto da cara. Como é que era? Sujinho. Ah, o sujinho é ruim. Uma bosta. Obrigada, senhor. Achei que era meu paladar. O grande problema é que é ruim. Achei que era meu paladar. É um bom lugar pra vegetarieda. Porque vem um cobertinho, uma cebola, um repô. Não é gostoso, mas na hora que vem a carne, é uma merda completa. Mas sabe o que, Rita, mais? Não é não aceitar cartão. Porque no cardápio tá escrito que a gente tá negociando com as operadoras taxas abusivas. Desde 1962, que negociação que é essa? Tá demorada essa negociação. Eu nunca vi tanta incompetência. A gente entrou lá super feliz. Vamos almoçar no sujinho. Eu não conhecia, né? Sou de Porto Alegre. A gente chegou lá, sentou, abriu o cardápio. Não aceitamos o cartão. E eu fechei e fui embora. Aí eu tava indo embora e falei pro cara, sem cartão não dá, né? Aí ele falou, não, não. Sobe ali no segundo andar e quando for pagar, fala pro Douglas. Eles levaram a gente pra outro lugar. Diz que o Douglas liberou. Aí a gente pagou no cartão. Tem isso também. Tem o efeito Douglas. É fake. É fake. Qualquer um que reclamar vai ter o efeito Douglas. A maioria das pessoas não aceita num voo ou ora e vai embora. Poucos perguntam, puta, eu vou embora. Não, vai lá e fala com o Douglas. Diz que o Douglas... É mentira. Aí você se sente especial, né? Efeito Douglas. No sujinho. O Douglas não se importa com você. O Douglas tá com o que se fodeu. O Douglas quer que se foda. Vai lá, tá passando o cartão dele e tá bom. E a picanha era bem ruim mesmo. Não gostei. É ruim, é ruim. É muito caro. Por ser tão ruim, é muito caro. Como é muito ruim, não fica caríssimo. Exato. Se você come bem, você não liga de pagar, né? Mas não é o caso. O que mais que a gente já foi aqui em São Paulo? Acho que só... É sujinho, cozinho e é isso aí, né? É, a gente só come outback, né? O que que tu acha dessas redes mais famosas? Tipo outback? É bom? É só marketing? Pô, tem uma merda. Pô, tem uma... Desculpa. Outback é uma merda? É uma merda. É ruim. Por quê? É ruim. É comida processada, né? Comida que já chega pra pronta. Aquela costela é fake. Aquela costelinha com aquele molho. É de ativo, né? É ruim, é gorduroso, né? Caralho, sou viciada. Será que eu como o marketing? E aí o marketing influencia na minha mente e eu gosto por causa do marketing que fizeram? Não, acho que você tem o parado atrofiado. Péssimo. Até antes de ontem, você não salgava o arroz. Exatamente. E é um caminho. Aí você pesa. Você quer ser feliz ou tá certo? Mas em minha defesa, quem me apresentou outback foi ela, ó. Eu amo. Sou viciada. Ela que tempera o arroz, gosta de outback. E agora? Quem tá certo. Agora eu perdi toda a minha moral nesse lugar aqui. Melhore. Vou tentar. Ou não. É que é acessível, querendo ou não, né? É? Acho que tá. É carinho. É caro também. É o seguinte. Você tem dois caminhos. Ou você desenvolve o paladar e come umas coisas legais. Outback. Não, tem uma costela. Aí você vai numa parrilha e sabe que é uma costela gostosa e tudo. Pede um bife ancho. Ou você aprende a comer umas carnes. Ou você segue com esse paladar. É, então. A única coisa que você não pode deixar nunca é que te enche o saco. Fala, não. Eu gosto e vai tomar no teu cu. Então tá bom. É que o foda, assim, é que o Arthur fala que eu sou meio princesa pra comer, né? Totalmente. E o foda é isso, assim, porque às vezes a gente conhece algum restaurante que é muito bom e aí você não aceita, às vezes, qualquer coisa. Tipo, a melhor churrascaria que eu já fui aqui é o Vento Aragando. Não sei se eu tô muito errada. Eu gosto muito de lá. É muito bom que as pessoas falam contigo assim. Será que eu tô errada nisso aqui que eu falei? O Vento Aragando, só porque era a hostess vestida como uma galdera, já vale o espetáculo, né? É um dos maiores lugares de entretenimento. Mas a comida você acha? É, não. Dá umas dicas de churrascaria pra gente. Não, churrascaria boa, churrascaria morta. Por quê? Porque uma carne cortada, isso virou meme no canal também, numa espessura muito fina, esconde todos os defeitos e todas as qualidades. A churrascaria não tá lá pra te servir bem. A churrascaria quer que você se foda. A churrascaria sabe que o insumo mais caro é a carne. Então o que que eles vão fazer? Vão ter estação de massas, um monte de salada, pastelzinho, pão de queijo, polenta. É tudo pra você se empanturrar. Daí quando começam as carnes, não vem a picanha que você gosta, vem uma niguicinha. Até chegar na estrela principal, que é a costela, você não aguenta mais comer. Porque a churrascaria te trata igual gado. Você é companheiro, mas você come por quantidade. Porque a churrascaria te tira todo o prazer da contemplação de um bom jantar. Eu gosto muito de carne. Eu vou muito a um lugar que chama Martim Ferro. Na Vila Mandalena. Existe há mais de 20 anos. Deu o escolho. Eu como uma empanada, escolho a minha carne, o corte são 450 gramas, mas se tem a gentileza de fazer um meio corte de 300 gramas, porque 450 gramas você vai esfriar. Eu gosto da carne mal passada. Daí eu como a carne de boa, a salada é uma cortesia. Eu vou comer também uma, vai sobrar para uma sobremesa, vou tomar um vinho ou uma cerveja. Eu sempre vou gastar dinheiro, porque carne é cara. Então se for para gastar dinheiro, eu prefiro ser tratado igual gente, não como gado. E comer gostoso, comer bem, passar uma hora agradável, passar uma hora de boa. Sim, com um exército frenético me empurrando coisas que eu não quero, que a maior parte é ruim, e você falou também do arroz sem sal, então você precisa comer isso. Numa churrascaria é inevitável, você precisa comer essa quantidade, numa churrascaria é inevitável que você coma a mais, porque é muita comida, é muito tudo. Você vai comer em torno de 20, 25% a mais do que você gostaria de comer. E uma parrilha é de boa. Ah, mas eu não quero um lugar engomadinho, eu não quero uma mesa de restaurante. Vai num bar, existem parrilhas, bars na cidade de São Paulo. Tem um lugar que se chama Timmy, aqui em Perdizes. Timmy, Timmy, time parrilha. Rock, bem mais barato. Você pede uma carne, come uma cerveja. Está tudo certo. A parrilha é do Uruguai, né? São restaurantes uruguaios, ou são carnes uruguaias. A parrilha é churrasqueira, né? Mas isso vem de lá, não vem? Eles discutem com os argentinos de onde vêm. Ah, vem da Cispatina ali, vem daquela região. Mas na Espanha também tem, né? O espanhol chama de parrilha, o argentino e o uruguaio chamam de parrija. É, eu conheço como parrija, por causa da... Pela proximidade, né? Sim, sim. Claro. Eu não sabia... É um tipo de churrasqueira? É, como paella, é panela. Cara, eu achei que era uma carne isso. Não. O cara é muito burro, meu. Eu achei que era um bife que se chamava parrija. Não, não. Aqui geralmente tem o corte do assador, o corte do parrideiro. Então é normal ter esse tipo de confusão. Então rodízio de churrasco é furada? Rodízio só de carro. Nem de carro, né? Não, eu não tenho carro nem de 114. O ideal é que tivessem menos pessoas, né? Pra não precisar fazer rodízio de carro, né? Sim. Ou pessoas mais civilizadas. O que que eu faço? Se eu quero comer uma puta carne, o que que eu faço? Eu vou numa parrídia. É isso. Eu quero comer uma carne. Eu gosto de... O que que eu fazia no rodízio de churrasco? Eu ficava assim, comia o dia inteiro e ia no rodízio. E comia até explodir a minha barriga. Só que vocês não tem mais 16 anos. Tem coisa que pode fazer só até 18, 20 anos. Tem a dó, né? Se eu quero comer uma boa, cara... Eu comerei de dia, porque a digestão dela é mais longa. Demora um pouquinho mais. Eu irei no... Eu convocaria de duas maneiras. Um bar ou num restaurante. Se eu for num restaurante, eu irei no Matinho Fierro. Matinho Fierro. Aham. Pedirei uma entradinha. Pode ser uma empanada. Pode ser um negócio que se chama panda abuela. Que se chama pãozinho com creme de espinafre ou vinho com doura na frita aí em cima. Que é maravilhoso. E perguntarei o que tá melhor. O ancho ou o chouriço. O garçom que é meu camarada vai falar. Não, vai no ancho. Me dá meio ancho, por favor. A salada é cortezinha. Eu comelei a carne com salada. Ancho ou salada. Beberei uma garrafa de vinho. Ou uma garrafa de vinho que acompanhe tudo isso. Pra não ficar trocando. Comerei umas sobremesas. Tem umas sobremesas iguais. Um alfajor. Tomarei um café e irei pra casa. Se eu quiser ir no time parrilha ou na borrateria, que é uma outra parrilha que eu vou bastante. Eu vou encostar no balcão. Porque a carne ela viaja menos. Você vai da parrilha até o balcão. E eu como uma carne mal passada, se eu sentar numa mesa distante, pode ser que ela seja fria. Então, vou sentar no balcão. Vou pedir cerveja. Dificilmente beberei vinho. Tomarei cerveja a noite inteira. Pedirei morierras, que eu adoro. Conversarei com o parrilheiro da minha frente. O que tá bom hoje? Hoje come entranha. Hoje come aranhita. Hoje come ancho. Não, não, tá bom tudo. Daí eu vou ficar tanto tempo no bar que talvez eu coma de novo daqui a uma hora. Falei, não, agora me dá isso. Tudo, eu fico de... É um programa. No restaurante eu vou ficar uma hora e meia, duas horas. No bar, como eu estarei bebendo, normalmente estarei comigo. Capaz que esteja compartilhando carne. Eu ficarei umas três horas e meia, quatro horas comendo e bebendo. Maravilha, tá me dando fome já. Vou dar de comer uma carne. Vamos lá, mais questões. Tá tudo bem? Quer ir no banheiro, alguma coisa? Tá tudo ok. Tem mais perguntas aí? Temos. Os caras tão querendo saber qual que é a sua comida de boteco preferida. O Gabriel Charles Damasio mandou aqui no Telegram. Torresmo é? Isso aí, respondida. A do Robson é boa aqui. É a do Robson. Quer fazer? Vai, vai, vai. Não, é o teu trabalho. Tá ganhando pra isso. Caralho, o cara tá mal hoje. Sei que é a segunda, pega leve, pô. JB, qual a sua opinião sincera sobre o X Gaúcho? Pra mim, a melhor reinvenção do X Burger feito pelos brasileiros. Um grande abraço de um fã de seus reviews de comida de rua. Um bom ponto de vista. Tecnicamente, você não sente muito gosto de nada. Tem muita coisa, né? Mas vale pela celebração, né? Tudo bem. Tem seu valor. Tem um X. Tem valor sentimental. Tem um X lá em Porto Alegre que é o Bruxas Burger. Que vem tudo dentro do X, até batata frita. Dentro do X. É muito louco. Aqui em São Paulo a gente tem o Dogão, né? Que também colocam tudo. Farofa com margarina. Pode? Tá falando do Henrique. É. Luiz mandou. Não respondemos memes. O que mais aí? JB, é verdade que no ramo culinário algumas especiarias ilegais são mais disponíveis? JB, já ouvi falar de cozinheiro obtendo posse de alucinógenos e coisas do tipo nessa área. Abraço. Pede para eu me procurar inbox. Eu quero saber quem é o cozinheiro. O cara mandou aqui MRS. Só tá assim o nome dele. JB, já veio comer em Brasília? Aqui tem uns polos gastronômicos. Se puder recomendar algum restaurante também, eu agradeço. Eu fui para Brasília uma vez só, há dois anos, lancei um livro, né? Participei de uma mesa com o MST, né? Eu não me dei muito bem em Brasília, não. Eu não recomendo. Recomendo distância em Brasília. Para não ser completamente injusto, eu lancei um livro num lugar que chamam ou chamavam, não sei se existe ainda, pela pandemia, é Objeto Encontrado, que tinha bons coquetéis e uma comida muito boa. E um bom café. E sem torrefação de café também. Nesse lugar, eu indico. Agora, o restante no... Brasília é meio estranho, né? É uma cidade estranha. É, você tira a capital. Do Rio de Janeiro. É, é. Enfim, Brasília é nossa, Las Vegas. É, no meio do sertão. Tudo está liberado. É uma cidade muito estranha. Eu não entendi. É cagada tirar do Rio de Janeiro, né? É para tirar do povo. É para tirar, para ninguém cobrar. Mas fodeu os políticos também, que eles não podem curtir uma praia, relaxar, você tem que ficar no meio do... Político não quer praia, político quer outro dinheiro. É, eu estou achando que eles são pessoas normais, que nem a gente, que gosta de relaxar. Não. O cara perguntou aqui o Leandro Tec. JB, como você vê o cenário gastronômico de São Paulo comparado a outros centros do mundo, como Nova York, Londres ou Paris? O que você vê de diferente? Sei que você já foi para Londres e comeu muito bem. Um abraço, gosto muito do seu trabalho. A grande diferença, aqui em São Paulo, o cenário gastronômico se encaixa no mercado de luxo. Ele não está acessível. Isso é muito ruim. Boa. O que mais que tem aqui? O Matheus mandou aqui. Antes que eu esqueça, eu gostaria de agradecer pela receita do choripã que ele postou no canal. Fizemos em casa e ficou bom pra diabo. É dificílimo. Eu fritei a linguiça. Coloquei no pão. Fiz uma salsa com cebola roxa, salsa, tudo bem. E recheio. É muito divertido fazer essas receitas no YouTube, porque são receitas simples, com erro, rasgueira, pra falar com pessoas como você que vai no Outback. Eu não quero falar com o Food. Sério. Não, não. Eu prefiro falar com quem não coloca sal no arroz, com quem vai no Outback. Eu falo, poxa, um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, pode ser mais gostoso. Porque você não pode fazer com que a gastronomia seja um monstrão. Não adianta você querer tocar guitarra. Eu quero aprender a tocar guitarra. Você dá um disco do Jimi Hendrix pra ele. Não, eu não quero mais tocar guitarra. É ruim. Mas se mostra Ramones, eu falo, poxa, acho que eu consigo também. Boa. A gente zerou o Telegram? O Telegram tem uma em áudio aqui. O cara mandou uma pergunta em áudio. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Faça amor, não mande áudio. Puta, o cara acabou com o nosso bônus aqui. Então em respeito ao JB aqui. O convidado que manda aqui. Tem o fone ali, ó. Só se você colocar o fone do lado. Eu não sei se ele tá com o cabo. Tem seis segundos o áudio. Não tá com o cabo. Não, deixa, tem seis segundos o áudio. É, então eu coloco aí. Eu boto aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Eu boto aqui. Vamos ver se você consegue ouvir do meu celular aqui. Posso. Jotas, pretende lançar mais algum livro? Sou seu fã, hein? Valeu. Pô, o cara é mó bonzinho. Eu venho detonando. Sou. Já teve um convidado mais grosseiro que eu aqui? Já, mano. Não vou dizer quem. Fica a dúvida aí. Falei pra câmera aqui. Escreve aí embaixo. Qual o candidato mais... O candidato não, né? Qual o convidado mais grosso? O convidado mais grosso. A história do aderível. Sim. Tenho mais três livros praticamente prontos. projetos que foram adiados pela... Ih, caralho. Desculpa. Projetos que foram adiados pela pandemia. O próximo livro será um livro de receitas crônicas. Será em homenagem à minha cronista gastronômica preferida, que infelizmente morreu há pouco tempo, a Nina Horta. Terá receitas crônicas, ilustrações do Binho Miranda, que é um... Mano firmeza, trabalha comigo, bem trentoso também. O próximo livro é de receita. Não sei quando lança. Boa. Eu tô vendo aqui... Literatura não dá dinheiro. Não dá dinheiro. A graça, pra mim, de lançar livro, é dar um rolê. Não, pô, lançar Curitiba, lançar em Porto Alegre. O processo. Eu nunca lancei um livro em Odessa. Pô, pro Recife. Agora não tem mais isso. Então não sei quando. No YouTube temos alguma coisa aí? Temos os super chatos aqui do YouTube. Super chatos do YouTube aqui, com questões para o nosso grande JB aqui. Vamos lá. É isso aí. Tem um cara que mandou aqui. O nome dele é... Um dia sem ódio é um dia em vão. Mandou aqui. JB. Desses modismos culinários dos últimos anos, como Paleta e Temaki, qual foi o pior e qual foi o menos merda? O pior é o poke. Puts, eu como esse aí, cara. É tua cara. Que é um tirache da várzea, né? Bota uma foto do poke. Aquilo é muito ruim. Bota... O que é o poke? Nem sei o que é. É um prato havaiano. É um tirache que deu certo na vida. O que é um tirache? O que é um tirache? O tirache é um gohan. O gohan é arroz japonês. Com fatias e peixe. Daí você vem um pouco de shoyu ao lado, wasabi. Daí você pega, como se fosse um sashimi. Você pega o peixe, passa o wasabi no peixe, no shoyu, come com o rango quentinho. É uma delícia. O... Poke. Poke é um vale tudo, né? Você coloca o tubérculo. Manga. Avocado, manga. Eu peço com manga. Eu peço manga, salmão. Amendoim. Castanha de caju. Ó, o cara tem um... Eu vou te falar a minha janta de pouco, todo dia de noite. Salmão, arrozinho embaixo, salmão. Às vezes vem uma alface, né? Mas a manga, sempre a manga. Vem... Olhem presente. Amendoim, castanha de caju. Nozes. O que mais que vem no meu pouco? Catupiry. Vem aquele... Um negócio... Feijão? Verde, um verdinho. Abacate. Não, que parece uns cabelinhos verdinhos. Penteiro. Mas couve meio fritinha. Na cozinha, a gente chama de penteiro do Hulk. É couve frita. Isso, penteiro do Hulk. Essa é a minha janta. Saudável, com sementes e muita proteína. Se você continuar, se seguir o caminho da evolução gastronômica, você vai descobrir que vai comer melhor com menos dinheiro. Melhor pra saúde, mais gostoso e mais barato. Qual é a alternativa do Hulk? Legal. Tiro na cabeça. Uma bala. Uma bala. Uma bala. Uma sete belo. Uma bala. Faz um mexido em casa. O que é um mexido? Um omeletão? Não. Mexido é arroz com... Imagina. Mexido é um arroz com... Um resto de arroz branco com acesso às coisas da geladeira. Tem brócolis, tem abobrinha, tudo. Pega umas coisas que não dá pra comer tudo. Eu moro sozinho. Minha geladeira é cheia de coisas. Faz um mexidão. Tem coroa com um ovão. O ovo conserta tudo. Frita um ovo, coloca por cima. Fica delícia. Ah, não. Mas eu queria uma coisa gelada, né? Por causa do Hulk e tudo. Tem arroz integral. Ou sete grãos. Sete grãos é o máximo que alguém que come comida saudável chegou... Ou mais perto que alguém já chegou numa suruba, né? Cozinho sete grãos. Erva. Azeite. Abobrinha, cenoura, quinoa. Escolhe um grão. Pode ser arroz integral, quinoa, sete grãos. Eu pedi uma vez um pouco com quinoa, ficou meio bosta. Não gostei muito do quinoa. Parece que eu tô comendo areia. Talvez você não tenha cozinhado direito. Vai na internet. O restaurante que faz o Hulk. Você tem que hidratar antes. Ah, tá. Não. O restaurante que faz o Hulk não tem o menor respeito com a boa mesa. Se você que não sabia que tem que salgar o arroz, ir no YouTube e pegar uma receita de quinoa, você vai cozinhar melhor do que o restaurante que serve Hulk. Aliás, eu nem chamo de restaurante. O restaurante é aquela coisa que te restaura, né? Ali não. Inimigos da vida, né? Eu vou parar de pedir Hulk, então. Vou falhar o restaurante. Ah, é delivery ainda. É delivery. Puta que pariu. Estamos na pandemia. Eu peço Hulk. Sim, sim, sim. E aquelas paletas mexicanas? Lembra daquela? É um pouco anterior, né? Primeiro foi iogurte. Iogurte. Frozen iogurte. Mas é bom. Comia esse aí. Eu ia no shopping. Pode ser bom. Pode ser bom. Eu ia no shopping só pra comer esse aí. Pode ser bom. Depois as paletas. E qual é o teu penão das paletas? Ainda bem que acabou, né? A única coisa boa da pandemia. Não tem, né? Mas o que é menos horrível, que vai acabar. Que vai passar. A paleta passou. Vai, que temos aí de super chatos. Tá, de super chato. Agora tem o Vambi. Não sei. Pergunta aí se ele sabe sobre o pós-vídeo dele do Quintarô. A dona ficou puta porque todo mundo ia lá pedir coxinha frita na hora? Essa é uma grande mentira, né? É um vídeo que viralizou, um dos maiores vídeos. Sim, ouviu alguma coisa. Eu não tenho muita paciência, né? Mas imagina que pra um milhão de views, você tem 50 mil comentários. Nem chega a 50 mil, será 20 mil comentários. As pessoas acham que as pessoas... Quem comenta, ou quem lê muito os comentários, acha que todo mundo vive nessa caixa de comentários. Mas a verdade é que ninguém liga, ninguém quer saber muito. Eu não... Pode tocar? Pode, pode. O Murilo Rocha mandou aqui. Ótima conversa, nota 3. Obrigado. Obrigado. Só uma questão. Já foi no Veloso? Claro. Coxinha do Veloso, é muito boa? Não. É molenga. Ela disse que a melhor coxinha de São Paulo é a coxinha do Veloso. É. Meu Deus. Ela é molenga. Ela é maravilhosa. Ela é crocante. Não é crocante, ela é molenga. Ah, não. Então tá uma bêbada. Provável, vai. Mas qual que é a melhor de São Paulo? Tem algumas coxinhas muito boas. Eu gosto muito de uma coxinha do Ioca, que é uma parcelaria na Rua dos Estudantes. Se você gosta do estilo da coxinha do Veloso, você vai gostar da coxinha do Ioca. É uma parcelaria. Parcelaria Ioca. Boa. Fechou. Ah, falar em coxinha, eu morei por uns anos em Sorocaba. Já ouviu falar da coxinha da real? Já comi a coxinha da real. O que você acha? É boa, mas é super valorizada, né? Uma coisa... Bota uma moral dela lá, né? Food adora falar que é o melhor do mundo, coisa que ninguém vai conferir. Daí a coxinha de Sorocaba virou uma lenda, né? Porque você vai lá pra ver, você vai... Não, né? Você vai pra casa comer poke. Daí criou... É boa, é claro que é boa. Mas não é tudo isso que falam. É, foi o que eu sempre senti dela também. Isso aí, agora eu tô indo. Vai comer coxinha no Box 62. Box 62, anota aí. Eu tô anotando tudo aqui. Eu pretendo ficar com 10 quilos a mais no fim do mês. Você quer 10 quilos? Eu te empresto aqui. É Box 2? 62. Box 62. No bexiga. Lá no bexiga, lá perto de onde a gente faz show de vez em quando. Inclusive, temos que voltar, né? Mas o que mais temos de questões aí no Yotoba? O Arthur Cruz mandou aqui. Fala, JB, te admiro muito. O que acha do Rafael Gomes? Petrima não salve pros sofredores do Imortal. O Grêmio perdeu a final ontem e aí o pessoal tá... Ah, foi isso que eu tô falando? É. Tão perguntando essa semana sobre o Rafael Gomes. Eu dei um Google pra ver quem era. Eu não sabia quem era. É um Masterchef, né? Não, não sei o que é. É, então. É um Masterchef. Eu não sei. Não acompanhei. Não tenho a menor ideia do que você acha. Boa. Maravilhoso. Me perguntaram também... Acho que numa... Ah, não. Na caixinha de perguntas no Instagram. O que você acha do Gustavo Lima? Daí eu dei um Google também. Eu vi quem é o Gustavo Lima. É um brega nojo, né? Um brega nojo. Daí eu respondi. Cara, aquilo eu não tinha visto. Que merda. Não é nosso. É bom estar alheio. Você não pode... Daí tem um que começou a discutir em boxe. Você não pode falar assim, na música sertaneja. Cara, você que não pode falar da música sertaneja assim. Aquilo não é sertaneja. Aquilo é música de massa. Aquilo é pra te enganar. Aquilo não tem nada a ver com sertão, música sertaneja. Se liga, brother. Se você gosta disso, divirta-se. Não tem nada a ver com isso. Agora não vem me encher o saco. Né? Eu não encho o seu saco, você não enche o meu. Mas você, o Gustavo Lima, toma no cu. O que mais que foi? O Bruno mandou aqui. Fala do Diniz. Eu não sei o que é isso. O Diniz é o... Eu sei. É o ex daquele curto de São Paulo. Que é um grande amigo da derrota. Você é São Paulino? Sou. Percebi pela paixão que saiu essa frase na tua voz. É o grande amigo da derrota. Não sabia que era o Diniz de São Paulo. É o grande companheiro da derrota. Enimigo das vitórias. Ele fez um trabalho, acho que nos dois anos de São Paulo. E atingiu todas as metas e objetivos. São Paulo não ganhou absolutamente nada. Mas o objetivo era trocar o maior número de passes possíveis na zaga. Na zaga. E de vez em quando com o atacante do time adversário. Passou. E o Hernan Crespo agora? Começou bem, né? Vamos deixar trabalhar. Começou, deu 4x0, né? Duas goleadas seguidas. O São Paulo contrata esses caras meio nada a ver e nunca dá em nada, né? São Paulo tem um problema de diretoria muito grande há muitos anos. Daí, nos últimos 15 anos foram catastróficos para o São Paulo. Nos últimos 13 anos. É engraçado que lá no Sul a gente tinha uma imagem de São Paulo de um puta de um time do caralho. Que era campeão de tudo o tempo inteiro. Mas era. Mas foi do nada... Sim. Meio que sumiu, assim. Sim. Depois do tricampeonato brasileiro de 2006, 2007, 2008. 2008 contra o Grêmio, inclusive. O Grêmio deixou escapar a liderança, né? Eles mandaram embora o Municir Ramalho. São Paulo é o único clube tricampeão brasileiro. Seguido, né? Mandaram embora o campeão. O que perdia para o Inter na Libertadores. Ah, é verdade. A partir daí, o São Paulo entrou numa decadência que a pior fase era a história do clube. Nunca mais ganhou nada. Nenhuma soma americana, uns anos depois, que ninguém quer saber. Aquela soma americana. Foi em 2013. É, faz um tempinho, né? É, ninguém quer saber. É o campeonato menor. Ainda mais porque São Paulo que tem um tri-mundial e o cacete. Que é mundial, que é libertadores, que quer ganhar mais brasileiros. Não quer ganhar paulista, não quer a soma americana. É, no São Paulo é um time do cara. É que a soma americana você estiver ganhando absolutamente tudo. É um título massa. É, é verdade, é verdade. Quando o Inter foi o campeão da soma americana, eles tinham vencido tudo. E aí venceram a soma americana, eles falavam, campeão de tudo. Que era só tipo a cereja do bolo. Ganhamos tudo e a soma americana, não é? Ah, então. Não é. A soma americana não entra junto nas conquistas. Você tem que perguntar alguma coisa? Ou não? Então vamos lá. Mais questões do super chato aí? O cara, o Vitor Souza aqui, pediu pra você falar sobre a pipoca gourmet. É um vídeo antigo, 2017 talvez, que eu fiz pela TV UOL. Eu comparei comidas clássicas com comidas gourmet e pipoca também. Eu fui num pipoqueiro, num pipoqueiro de rua. Era o seu anísio, sei lá. Que se vê uma pipoca quentinha. Há quanto tempo você trabalha na rua? Ah, eu trabalho há 20 anos. E eu fui num shopping em Guatemi, que é um lugar bem cretino. E tinha um quiosque com a pipoca gourmet. Eu falei, pô, você gosta de pipoca gourmet? Não, eu gosto. Você não gosta? Eu falei, acho que não. Eu não gosto desse tema, não. Essa pipoca com trufa, tem trufa? Ela falou, não. Tá em relação, tá ruim. Daí faliu. Faliu. Enfim, foi uma... E esse vídeo do UOL, o câmera não pegou. A imagem que era, pra fechar o vídeo, era eu na frente do pipoqueiro, na rua. Foi o último lugar que eu gravei. E eu tava com a pipoca gourmet, eu dei pra ele provar. Eu falei, ah, não gosto disso não. Eu peguei o saco de pipoca, chutei pro meio da rua. Só que eu esqueci de combinar com o câmera. Ele não filmou. Eu falei, putz, cara. Nem tem como fazer de novo. Um passou aqui. Tem que comprar outra. Mais R$27,00 no lixo. R$27,50. Quase. Ficou mais super chatos. Ah, tem mais um cara aqui que mandou. JB, você gosta de pequi? Ou pequi, não sei como que é. Salve pra Goiânia. Pequi, fruta goiana. Adoro pequi. Gosto de comer galinhada com pequi. Goiás come-se muito bem. E pequi é um ingrediente nativo muito próprio deles, que é bem bom. Boa. De questões aqui acabaram todas. É isso aí? Então no Telegram apareceu alguma coisa? Vamos embora. Ou vamos embora? O Telegram tá de boa aqui, não tem mais nada. Podemos ir embora? Vamos embora. Audiência, 35 pessoas? Ah, deu uma audiência legal aqui. Nem o Jacquin é muito. Deu, deu. Aqui tá com 654 agora. Onde, o YouTube? É, o Vivo no YouTube. É bom. É bom, é bom. Tua presença, né? Teus seguidores, teus fãs. Cuidado de peso, né? É verdade. Valeu, obrigado por virem na Deriva. Valeu, obrigado. Se figurasse aqui. Pô, tu é um cara muito legal. Imagina. Tem um cara muito legal. Valeu, Caio. Valeu. Valeu, Beatriz, por participar. Obrigado, Beatriz. Então tá, amanhã não tem, né? Amanhã não, só quarta. Quarta-feira e quinta e sexta temos convidados no A Deriva. Obrigado, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Dá um joinha. Tô brincando. Eu nem faço isso, só fiz porque a gente falou disso. Valeu, galera. Até mais. Hashtag a Deriva. Hashtag Pipoca Gourmet. Roberto Gessinger, não a Deriva. É isso que vocês gostam. É isso que vocês gostam. Acabo fingendo. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.